Fala Sapiens, tudo bem? Rodrigo Roberto aqui de novo, mais um episódio do Sapiens Cast e hoje estou aqui com essa pessoa que eu conheço há pelo menos... Alguns anos ainda, não vamos falar tanto. Mais de 10, pelo menos. Mais de 10. Essa pessoa que é a pessoa mais criativa que eu conheço, é empresária, é artista, é referência em projetos sociais. O que mais que eu posso dizer? É muita coisa. É uma mente inquieta para buscar soluções para si e para o mundo. Posso? É uma boa definição? Para tudo. A gente tenta achar solução para tudo. Bruna Souza Voscovique, bem-vinda ao Sapiens Cast. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, meu amigo Longa Data, amigo especial. Tamo junto. Tamo junto, então... E eu trouxe um presente, né? Um presente para o Sapiens Cast. Vamos dizer que é o primeiro convidado que traz alguma coisa para nós, né? Feito por mim. Fica a dica para quem foi convidado e assistir. Feito por mim, tá? Então, se não gostar, finge que gosta, né? Para valorizar aí. Isso define o que a gente estava falando, do quão criativa tu é. Posso abrir agora e depois tu vai me explicar? Pode, pode abrir. Te explico. Dá para ver bem, Lário? Então, vai lá. Caixinha de Pandora. Caramba. Espero que esteja tudo certo ali dentro. Que espírito. Tá, uma pergunta. Essa caixa aqui, tu cortou no meio uma caixa de sapato ou ela é desse tamanho? Eu forrei... Não, é desse tamanho. Eu só forrei a tampa com papel pardo, que é um acessório que eu uso muito. Caramba. E é o presente que está ali dentro. Que da hora. É um enfeite de Natal. Para botar numa árvore ou virar onde vocês queiram. Que demais. Onde é que está? Aqui, dá para ver? Bordado, sapiens cast. Tu bordou, sapiens cast. É. É uma coisa que eu tenho adorado fazer, que é catar coisa da natureza, folhas. Enfim, que eu gosto, que me inspira. E tô nessa vibe de começar a pintar. Eu tô afim de pintar tudo que eu vejo pela frente. Aprendi a bordar também e imaginei misturar essas duas coisas. E aí tive a ideia de fazer um... Todos os nossos enfeites de Natal lá em casa, eu tô fazendo assim. Pintar os bordados para pendurar na nossa árvore. Trouxe um para vocês. Sério, tu é um ser humano ímpar no mundo. Sério, muito obrigado. Porque eu digo assim, às vezes, o presente feito à mão ou feito... Porque assim, tem o valor da arte que está sendo feita, mas do tempo que tu destinou para parar para fazer isso e para se dedicar. Meu, teve várias coisas que a gente já conversou, o presente que tu já deu para a Ali. Sabe, eu, para mim, o valor disso aqui é muito maior. Eu gosto de pensar sempre na pessoa que eu vou presentear, né? No momento, no clima, enfim. E essa foi a vibe do momento, assim. Então, vai que um dia isso vai valer muito dinheiro, né? A gente não sabe. Com certeza. Ah, Bruna, sério. Bom, para nós já vale muito. Não tem preço. Vamos ver o que é. Sim, obrigado. Vai ser o primeiro... É o nosso primeiro presente. Vai ser pendurado aqui em algum lugar muito especial do qual eu ainda não sei. Dá para pendurar, amoldurar, enfim. Botar até no porta-retrato também fica legal. Boa! Isso é uma coisa que a gente queria, a gente tinha conversado, assim, para a gente poder ter uma lembrança de cada convidado, porque o que vocês nos trazem, a experiência que tu compartilha aqui é algo que fica, mas é legal tu ter um objeto. Sim, para tangibilizar, né? Muito obrigado. E assim a gente pode iniciar já a nossa conversa. Como tu consegue ser tão criativo? O que que te inspira a fazer isso? Então, muito me inspira. Como é que a tua cabeça maluca funciona? É, eu acho que, começando aí, tem que ter um pouco de loucura, né? Então, tem que pensar fora da caixa, não adianta, né? E além, assim, tu... Então, tudo me inspira, desde que, como eu falei, eu olho para a natureza, a gente foi fazer um piquenique no meio da pandemia, eu vi umas folhas secas no chão, já montei um arranjo, já me deu vontade de pintar, levei para o meu curso de pintura, minha professora adorou a ideia, já fiz um arranjo floral. E assim vai. Eu gosto muito de ler, eu leio muito, e não só livros de histórias, ficção, eu leio de tudo, de todos os temas. Então, eu gosto de ter esse mix, né? Negócios, espiritualidade, sobre educação de filhos, ficção. Eu gosto de misturar tudo, né? Filmes, amo ver filmes, me inspira muito. Tu é uma pessoa que sempre compartilha filme, né? Eu gosto de compartilhar. E tu gosta muito de biografias, eu vejo. Eu gosto de biografias, e eu sempre falo, de caboa, de compartilhada, né? Não vou guardar para mim uma coisa que... Que eu achei muito legal, que... Esses dias eu postei um livro sobre como educar os filhos, né? Educação financeira. Às vezes era algum pai que estava buscando isso, e realmente alguém veio me perguntar. Ah, eu estou justamente pensando nisso, de como dar mesada para o meu filho e tal. Então, eu penso, pô, assim, com alguém eu influenciar e puder ajudar com alguma dica legal, que bom, né? Que bom. Então, os livros realmente me inspiram bastante, filmes. E a minha infância, né? Como é que era a tua infância? A minha infância, sim. Eu tenho dois irmãos, né? Então, quando eu tinha dois anos e meio, a minha irmã nasceu. Então, é... É, tu é a irmã mais velha, né? Sou a mais velha. É, sou a mais velha. E meus pais me ofereceram, né? Me proporcionaram uma infância maravilhosa, né? De muito brincar. Então, desde as minhas brincadeiras, eu sempre fui muito criativa, eu acho. Então, às vezes eu não tinha aquele móvel da Barbie, mas eu dava um jeito de pegar meu porta-treco, virar de cabeça para baixo, e virava a escrivaninha da minha Barbie. Será que tu era assim sempre? Ou tua mãe te instigava? Porque, assim, hoje tu brinca muito com a Nina, e a gente vai falar sobre isso, mas... O que que será que te tornou tão criativa? Eu acho que os meus pais, por permitirem esse brincar, né? Esse livre brincar, e também porque eu venho de uma família grande, então meu pai, ele tem 15 irmãos e irmãs. Grande é o que muita gente tem. Sim, a tua situação é bem diferente. É bem diferente, né? A densidade demográfica da tua família... A minha avó deixou o mundo mais populoso, né? É, depois dela foi o que? Gengiscão, acho que teve. Mas, enfim, e alguns tios tiveram seis filhos, outros cinco, alguns três. Então, assim, hoje eu tenho quase 50 primos, né? Mas na minha infância eu já tinha, sei lá, uns 30 e poucos primos, né? Vamos dizer assim. Então, sempre rolou muitas brincadeiras. Eu lembro de ir na casa da minha avó, e ela tinha um quartinho escondido, assim, tipo uma lavanderia, uma área de serviço, enfim. E era um quartinho escuro. Aí os primos mais velhos, eles iam lá, montavam uma história de terror, e chamavam os primos mais novos, do qual eu fazia parte dessa turma. E a gente entrava lá. Então, tinha a velha da cadeira de balanço, que contava uma história, e tinha gente escondida embaixo da cama, e a gente ficava levando cagaço. E assim, mas era muita criatividade, né? Imagina botar um monte de criança junto, adolescente, enfim. Os verões a gente passava em Balneário Camboriú, a minha avó tinha uma casa muito grande, então vários tios meus iam, né? Com as suas famílias. Então, a gente tinha o quarto das netas de tal faixa etária, o quarto dos netos de tal faixa etária, tinha as primas mais velhas, as mais novas. E rolava muita brincadeira lá. Ela tinha um quarto que era quadrilixo, então era quatro andares de bilixo, né? Aí aquilo lá era o nosso navio, e cada andar era alguma coisa. Então, assim, a gente fazia cartão de Natal, de Ano Novo, pra vender. E assim, então não tinha tecnologia naquela época? Não tinha, não tinha celular, nada. Mal a gente brincava de videogame naquela época. E a gente, daí, cada noite, um tio era responsável pelo jantar, e a gente fazia cartões. Já, olha a venda empreendedora, né? A gente fazia cartões, botava em cima de uma bandeja, assim, e saia vendendo pros convidados do tio daquele dia. O que que tinha no cartão? Ah, uma árvore de Natal, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e saia vendendo por cinquenta centavos. Não podia ser um cartão branco, mas, poxa, vai negar uma criança. Não, a gente ficava desenhando, então, assim, a gente brincava, né? Desenhava, e depois a gente, os primos, iam lá no meio dos adultos vender os cartões, e com as moedinhas que a gente arrecadava, a gente ia no camelô no dia seguinte comprar alguma coisa. Eu comprava picolé, enfim, mas era muito divertido. Eu tinha, isso me lembra, no meu ano novo em Curitiba, que eu passava com a minha família, tinha um costume que, sei lá, eu não sei como foi criado, mas eu fazia parte, porque eu era criança, a gente passava de casa em casa na rua, dá boas entradas de ano novo, e ganhava dinheiro. Era isso? A gente passava pedindo pra... Por que eles davam dinheiro? Eu também não sei. Eu achei... É, que nem os nossos cartões. Eu dizia boas entradas de ano novo, era normal as pessoas darem dinheiro. Sim, é, criancinha bonitinha, olha só que fofo, que lindo e dinheiro. Sim, ganhava dinheiro. Eu entendi isso. Fico pensando hoje em dia, tipo, criança que vier, ô, boas entradas de novo, me dá dinheiro. Não, vai carpir meu terreno, então, se quiser dinheiro. Mas, tipo, os valores que se ensinavam, mas o teu tinha um propósito, pelo menos você estava dando alguma coisa. Sim, a gente dava alguma coisa em troca, né? Então, a gente tinha as canetinhas lá, a gente tinha todo um kit de canetinhas, a gente fazia altos cartões, não era qualquer cartão, né? E tinha os custos também, né? Folha 4, né? As canetinhas. Ah, tá, a Bruna já contabilizando tudo, falando assim, ó, pessoal, ela já tinha 12, não eram primos, eram funcionários, praticamente. Aí a gente tinha, né? Contabilizava o dinheiro no final do dia, redistribuía entre todo mundo e no dia seguinte a gente ia no camelô fazer as nossas compras de besteiras. Então, mas olha como... Eu te pergunto agora, porque tu tem a Nina, a Nina está com quantos anos? Três. Três anos. Três anos. E temos, já está o nome definido ainda, de quem está vendo? Não, é um baby boy. Ok, não temos nome. Baby Souza Boscovique. O que me gera de curiosidade, tu falando, pensando, tu não tinha tecnologia, tu tinha muitos primos e era constante as reuniões entre vocês para interagir com várias crianças. E tu é uma pessoa criativa. E a gente tem a Nina hoje que também é criativa. Muito. Só que eu vejo duas criatividades que podem ser iguais, mas com inspirações diferentes. Sim. Porque ela não tem a quantidade de primos para brincar, principalmente porque a gente está numa situação de pandemia. Exato, eles moram em São Paulo, ela não convive, né? Filha única em casa nesse momento. A liberdade para se brincar na rua. Como era que tu não brincava um monte na rua com os teus primos? Sim, sim. Tinha quintal, né? Enfim, a gente fazia muita brincadeira ao ar livre. Ou até eu ir para a praia e a casa da minha avó era grande. Tinha, tipo, um lugar que era, tipo, que a gente chamava de coreto, sei lá como é que se define. Uma casinha, assim, que tinha uns banquinhos e tal. Então, a gente fazia muitas brincadeiras ali também. Enfim, a gente estava sempre inventando coisa. Até jogar pedra dentro do chafariz era uma brincadeira que a minha avó, por sinal, Não sendo no outro, já é um bom começo, é. Mas alguma coisa que a gente inventava, né? Então, foi uma infância, assim, de muita liberdade, do brincar mesmo, do ser criança, né? E eu acho que isso me moldou muito, né? Me moldou muito. Os meus pais sempre me proporcionaram isso, né? Então... E depois, mais tarde, né? Depois a gente pode falar sobre isso. Eu fui fazer intercâmbio também, que eu acho que foi outra grande chave que eu virei na minha vida, né? Porque eu me vi num lugar com uma cultura diferente, sozinha. E, querendo ou não, tu tem que usar a tua criatividade, né? Pra fazer amigos, pra se inserir naquele ambiente. Então, o teu intercâmbio foi com quantos anos? 21, 22? Não, eu tinha 17 pra 18. Eu fiz 18 anos lá. Isso foi 2004, 2005, se eu não me engano. Tu foi pra África do Sul. África do Sul. Por que África do Sul? Tu que decidiu ou foi por acaso? Não, eu que decidi. Eu fui pelo Rotary, né? Meu pai sempre foi rotariano. Aí tinha uma prova que tu tinhas que fazer e, enfim, quem ficasse nos três primeiros lugares podia escolher o país que queria. Eu não fiquei entre os três primeiros lugares, fiquei em 14º. Só que eu só botei uma opção de país que eu queria ir, que era a África do Sul. Eu queria um país que falasse inglês e que tivesse um choque cultural. Então, eu não queria, tipo, ir pros Estados Unidos. Que eu imaginava... Tu escolheu isso? Eu escolhi. Eu defini. Eu falei, eu quero ir pra África do Sul. Por que o choque cultural? É muito louco de pensar isso, porque com 17 anos, quem tá pensando em choque cultural? Eu queria viver outra cultura. Eu não queria uma coisa muito parecida com a nossa. Eu queria justamente esse negócio pra abrir a minha cabeça. Mas tinham outros países que deveriam ter mais choques culturais? Não seria que existia também a parte... É que eu queria um que falasse inglês, né? Ah, entendi. Ah, poderia escolher, sei lá, Tailândia, mas daí eu não ia falar inglês. Mas daí o inglês não era uma alternativa. Eu queria realmente aperfeiçoar o meu inglês, né? Então, conversei com outros intercambistas que já tinham ido, me passaram um feedback maravilhoso sobre a experiência lá. E aí, veio uma vaga pra África do Sul. E eles sabiam que eu queria tanto essa vaga que eles pularam todo mundo da fila e ligaram, ó. Chegou uma vaga pra África do Sul, uma única vaga pra África do Sul. Tu queres? Eu falei, é minha. E foi assim. Eu fui a única... Porque daí o rótulo é dividido em distritos, né? Do nosso distrito, eu fui a única a ir pra África do Sul. Aí tinham outros brasileiros lá, mas eram de outros distritos também, né? É, eu fico curioso por esse ponto, assim, do como, o que tá na cabeça das pessoas pra elas decidirem. Porque o resto das pessoas deveriam disputar diversas vagas. Eu até falava assim, se não vier África do Sul, eu não quero ir. Eu botei na minha cabeça que era África do Sul, era isso que eu queria. Até me lembro que eu estava na escola, naquela época tinha já celular, eu tinha um tijolão. E eu lembro de tocar, eu nunca tinha saído pra atender celular no meio da aula. Eu saí aquele dia e era eles me dizendo que tinha vindo a vaga pra África do Sul. Meu, eu chorava, fiquei tão feliz. Foi muito legal, muito legal. Que massa. E foi sensacional, assim. Hoje eu posso dizer, tu já foi pra África do Sul, né? O Hilário também já foi, né, Hilário? É? Realmente, pra mim, assim, é um dos lugares que eu mais amo no mundo. Eu fiz amizades maravilhosas lá que eu tenho contato até hoje. Sim, conhecemos. Nós conhecemos. Vocês foram na casa de uma das minhas famílias lá, da Jess. A Jess. E ela casou com... Jess. Eu não conheci o marido dela. Eu só conheço por FaceTime, né? E... Enfim, foi uma experiência incrível, assim, vivi inúmeros perrengues e aventuras lá. Além de tu ter sido a única pessoa, provavelmente, que falou, né, eu quero a África do Sul porque eu quero dois fatores que são legais de tu entender que tu gostaria de aprender uma língua que o inglês por ela ser útil tanto pra profissionalmente e em paralelo a questão da cultura. Da cultura. E tu acha que não tinha alguma questão também do social? Eu tô tentando fazer, vincular com algo do como tu é hoje, como tu é preocupada com isso. E se isso tinha algum... Algum vínculo com isso? Talvez indiretamente? Pode ser que indiretamente, porque como é que funciona no Rotary, né? Tu vai pra estudar. Tu tens que fazer o teu ano letivo lá, né? Tu não pode ir pra trabalhar. Só que o que que acontece? Quando eu fui, eu já tinha terminado o terceirão. Então, eu fui já formada no ensino médio, né? Eu cheguei lá, eu fui pro terceirão de lá, que eles chamam de matric. É o ano final, né? Eles lá, eles se formam, eles têm um ano a mais de escola que a gente. Então, eles terminam a escola com 18 anos. A gente termina, geralmente com 17 aqui no Brasil, né? E aí, como é que funciona lá o último ano? São seis meses de aula e seis meses de provas. Que dessas provas dão pontuações pra eles entrarem na faculdade. Não é um vestibular. É um acúmulo de pontos. Ah, tá. Não é uma prova que nem o SAT nos Estados Unidos. Não, não. É, tu faz seis meses de provas, tu vai acumulando pontos. Então, assim, ah, se tu quer medicina, tu tens que fazer provas de química, biologia. Não necessariamente tu precisa fazer prova de matemática. Então, tu faz... É, destino... Lá tu escolhe as matérias que tu quer fazer. Faz sentido esse modelo, sim. É muito interessante, muito interessante. Então, ah, eu não gosto de química, eu vou querer fazer outra coisa. A pessoa não precisava escolher essa matéria na escola. Não quero aprender química. Sim. E fazia muito sentido. Tinha matérias obrigatórias, que era o quê? História, né? Porque é a história do país, enfim, tudo mais. A língua africãs, que é um dos idiomas oficiais, é a língua inglês. Eles fizeram três... Ah, e tinha também uma matéria que chamava Life Skills, que era obrigatória. Então, eles falavam sobre AIDS, eles ensinavam a cozinhar. Assim, é uma matéria social. Não sei se... Mas era obrigatória essa matéria pra todo mundo, né? Deve ter sido um modelo implantado, talvez, pra ONU, uma coisa do tipo... Eles se baseiam muito na cultura inglesa, assim. Então, é mais ou menos o modelo da Inglaterra, assim, de ensino, sabe? Entendi. E aí, eu conversei com o Rotary lá, falei, olha, eu não preciso de pontuação pra entrar na universidade, eu já terminei minha escola no Brasil. Será que ao invés de eu ficar fazendo provas ou ficar fazendo nada em casa, eu não poderia fazer algum trabalho voluntário? E aí, eu conheci uma rotariana que ela trabalhava numa escola pra crianças com necessidades especiais. E ela falou que a escola precisava muito de voluntariado. Muito. E nem sempre eles conseguiriam conseguiam tantos voluntários quanto necessário. Ela se disponibilizou a ser a minha responsável, a minha tutora, vamos dizer assim, por me levar até lá e me trazer de volta todo dia, né? Como rotariana. Aí, eu tive que pedir uma permissão para o Rotary de lá, o Rotary daqui. Isso era onde lá? Isso era... Eu morava em Benone, que é tipo como se fosse Gaspar pra Blumenau, né? Ok. Então, é uma cidade um pouco menor e era em Johannesburgo, que todo mundo acha que é a capital, mas não é a capital, né? É, o lugar que eu e a Ali fomos, eu não lembro onde é que era. Não, era lá que era na casa... É, em Benone. Benone, você foi em Benone. Então, eu saí de Benone todo dia, ia pra Johannesburg, lá era a escola que eu fazia voluntariado. Então, ia desde cedinho de manhã, a gente saia seis da manhã de casa até umas quatro da tarde. E aí, o Rotary daqui autorizou, o Rotary de lá autorizou e eu acabei fazendo esse trabalho voluntário, mas eu não fui pra isso. Foi uma oportunidade que eu enxerguei, que eu quis muito fazer e deu certo, né? É que... Bom, pra quem não conhece, eu te conheço, eu sei o quanto que tu faz de social e o quanto tu ajuda as pessoas. Tu já era assim antes? Eu tô tentando entender se isso não foi uma virada de chave pra ti, a experiência que tu viveu lá. Meu pai é a pessoa mais... Não, teu pai... Ó o concurso, né? Tem que canonizar. É absurdo. É a pessoa mais do bem, assim... Não tinha como ser diferente, né? Eu não querer ajudar as pessoas. Meu pai e minha mãe sempre valorizaram muito isso dentro de casa, né? Então, eu sempre vi... Meu pai... Cara, às vezes ele podia ficar sempre a ele que ele dava pros outros, né? Então, assim... Exemplo é tudo, né? E é a minha grande inspiração. Então, quando eu vi isso e falei... Meu Deus, quer melhor aprendizado? No fim, acho que eu aprendi mais do que eu talvez entreguei pra aquelas crianças, sabe? Então, foi muito legal. Muito legal. E aí, eu tive que usar muito a minha criatividade lá. Por quê? Eu cuidava de uma menina que ela... A mãe foi atropelada quando grávida por um caminhão. A mãe morreu no parto e a menina sobreviveu. O neném sobreviveu. A Samanta. Só que ela nasceu paraplégica já. E ela nasceu com uma deficiência. Afetou o cérebro dela. Enfim, que ela... Ela era perfeitamente... O cérebro dela funcionava perfeitamente. Mas ela tava presa ao corpo, né? Então, a gente fazia uma tabelinha pra ela, assim... Com a foto do sol, da chuva. Carinha de feliz, de triste. Aí, todo dia, eu perguntava pra ela. Sam, como é que você tá se sentindo hoje? Ela ia lá com o dedinho e apontava pra carinha de feliz. Todos os dias, ela tava feliz. Que demais. Aí, Sam... Olha que exemplo de motivação. Aí, tinha uma tabelinha com números, né? Aí, tinha lá. Um, dois, três. Sam, quanto que é? Quatro vezes cinco. Ela ia lá e apontava o vinte. Como é que tu consegue... Como é que uma pessoa consegue reclamar do dia depois de ver uma pessoa dessa mostrando que ela tá feliz? E, assim, isso é uma história que eu tô te contando. Tinha inúmeras histórias lá, né? E aí, eu tinha que levar ela ao banheiro, limpar ela, uma menina de dezesseis anos. Então, assim, pra mim, aquilo ali foi uma lição de vida, sabe? Sem dúvida. E aí, tu tens que usar a criatividade pra interagir com aquelas crianças e algumas não têm tantos problemas quanto as outras, né? Tem uma leve deficiência. Então, aí, eles tinham muita curiosidade de saber do Brasil. Então, eu contava histórias pra eles. Aí, queriam saber da anaconda, de aranha gigante do Amazonas, da Amazônia. Aí, eu aproveitava e contava um monte de história, né? As crianças, eu tô achando um monte de merda do Brasil. Tudo história que a Bruna contou lá em Vendor. Se as horas funcionavam diferente no Brasil do que lá, se tinha escova de dente. Se as horas funcionavam. É interessante a pergunta. Então, assim, foi um ambiente também que me proporcionou coisas maravilhosas. do que tu passou ali que são memórias que mudaram o teu comportamento. Por exemplo, essa experiência com a Sam. Ah, a Sam pra mim foi... Dizia, isso hoje tu ainda tem... Aquela cena mostrou que eu sou capaz de ver isso. Imagina, eu ia levar ela no banheiro. Uma pessoa que depende de ti pra tudo. Pra comer, pra limpar a bunda, né? E eu levava ela no banheiro e ela ficava sorrindo pra mim. Sabe? Todo dia ela apontava a carinha de feliz. Cara, como é que tu vai reclamar de alguma coisa da tua vida, né? Que demais. Então, assim, é um ensinamento... Não tem o que falar. Não tem o que falar. Não tem preço. Eu acho que eu deveria pagar pelo que eu fiz porque eu aprendi muito mais. Que demais. Muito mais. Foi muito legal. Daí eu levei isso até o final do meu intercâmbio, né? Ao invés de ficar fazendo prova, eu fiz isso que eu acho muito mais válido pra vida do que ficar lá sentado fazendo prova, né? Demais. Demais. Eu acho que todas as pessoas deveriam ter uma noção de social, de ajudar as pessoas, de ver um pouco como é que é a realidade das pessoas. É, e o intercâmbio, assim, ele foi bom por isso. Foi bom porque eu conheci pessoas do mundo inteiro com as quais eu tenho contato até hoje. Tem uma que foi minha madrinha de casamento. Acho que até ela entrou contigo, né? Da Marianela da Argentina. Sim, 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 sim. Lembra? Ela era a minha melhor amiga do intercâmbio. Ela tava brava. porque na época isso faz quantos anos? Sete anos se a gente tá casada. Sete anos. Naquela época eu fumava e eu lembro, eu saí pra fumar um cigarro e começou a valsa. Ai, ela não tinha o paré. Pensa numa pessoa... Não, ela tava dançando com alguém. Daí depois ela me viu, disse que eu comecei a dançar, mas eu vi que ela tava muito brava comigo. Com razão. Foi muito legal. Viajei um monte, fiz safari, né? Eu fazia safari uma vez por mês. Era muito legal. Agora a gente vai entrar na África do Sul. Legal, tô curioso. A pessoa vai eu se deixar falar. Porque assim, é que o que eu gosto e eu fico curioso é realmente o como as coisas te marcaram e o como a tua mente funcionava. Por exemplo, quando tu sabia que tu ia pra África do Sul, o que que passava na tua cabeça? As tuas expectativas, a tua preparação? Porque tu é uma pessoa bem organizada. Eu imagino assim, tu ter feito uma lista, tu ter separado, ter estudado a cultura. Eu fiquei sabendo qual seria a minha primeira família, porque daí a minha primeira família eu tive quatro famílias lá, que foram as famílias que me receberam como filha, assim. Quatro famílias? Quatro famílias. Eu mudei quatro vezes de casa durante um ano. Três te rejeitaram e daí tu foi? Não. Não aguento mais essa brasileira que vai embora, muda. Não, já era uma coisa pré-estabelecida, né? Eu cheguei lá sem saber quem você... Eu não tinha as outras três famílias. A minha primeira família tinha que arranjar pra mim. Mas eu era tão legal que as pessoas pediam pra ficar comigo. é sério? Ah, é? Aham. A segunda família, não, manda ela lá pra casa, gostei dela. Aí fui pra casa, tive uma irmã nessa segunda casa. Aí essa segunda família tinha uma família amiga que falou, ah, adorei essa menina, manda ela lá pra casa. E assim foi. Que demais. Aham. Foi bem legal. Mas aí, claro, quando você descobre que você vai pra um país diferente, vai ficar um ano sem ver sua família, te dá dor de barriga, né? Porque é uma cultura diferente. E eu achava que eu falava altos em inglês. Quando eu cheguei lá, eu vi que eu não falava porcaria nenhuma. A primeira vez que eu falava girafa, eu falei girafa, não sei como é que eu falei. Girafa, girafa. Ah, giraffe. Então, assim, tá, não sei falar inglês. Então, mas eles têm até o sotaque britânico. um sotaque um pouco mais britânico. E o meu inglês sempre foi o inglês americano que eu aprendi, né? Sim. No cursinho de inglês, enfim. Mas, então, tu cria mil coisas na tua cabeça, né? Aí cheguei lá e assim, eu tive muita sorte. Nem todo mundo tem a sorte que eu tive de pegar pessoas tão legais pela frente, né? E eles, o povo sul-africano, vocês devem ter percebido, eles são muito receptivos, assim, muito hospitaleiros, né? Então, eu cheguei lá, minha primeira família já saiu brincando comigo. Aí eu fui entrar no carro, entrei do lado do motorista, eles mandaram ir na frente, eles dirigem ao lado contrário. Já se mataram de rir da minha cara, ali já quebrou o gelo, né? Aí eles olhavam pra mim, eles falavam assim, tu tens algum problema de saúde, alguma coisa? porque eu pesava 48 quilos na época, quando eu fui pro intercâmbio. Eles achavam que eu era raquítica e lá, eles comem bem, eles são um povo um pouco mais reforçado. Ah, tu voltou pro Brasil? 10 quilos a mais, eu engordei 10 quilos. Que aí achavam que eu estava obesa, né? Mas, pô... A minha mãe brinca até que eu não voava mais. Mudou bastante, assim, o meu rosto, né? Enfim. Mas... Não me arrependo. Com certeza. Aí foi muito legal, assim, sabe? Porque daí já quebrou o gelo ali e tal. Aí eles brincavam com o meu peso. Tanto que o discurso final, eles fizeram uma festa pra mim quando eu fui embora e um dos meus pais falou, um dos meus pais falou no discurso de despedida lá, essa menina chegou aqui tão magrinha, raquítica, olha só como ela está indo embora bonita pra casa. Nem cabia mais nas minhas roupas. Olha só, a gente fez um bom trabalho aqui. Mas isso... Mas por quê? Claro, tu comia bastante, mas pela cultura também. Pela cultura, né? Então, assim, lá o almoço deles é um snack que eles falam, tipo um sanduíche ou uma salada. Então, assim, a refeição que geralmente no Brasil, às vezes, as famílias sentam pra almoçar, lá é no jantar. E no jantar tinha todo dia batata, carnes, coisas pesadas. Todo dia tinha sobremesa. E por tu ser intercambista, todo mundo quer que tu proves tudo. Ah, não, tens que provar essa torta aqui, tu tens que provar isso. Aí sempre, ah, vamos receber a intercambista. Recebe com o quê? Um churrasquinho, que é o bride, que eles falam lá, né? Recebe com sobremesa, com... Eles nos fizeram um javali ensopado lá na família da Jess. É, tinha coisas que eu me recusava a provar, né? É, eu ia te perguntar, mas tu não é chata com comida, né? Eu sou. Ah, é verdade. Na verdade, eu fui muito chata e às vezes até ficava com vergonha, então acabei provando muita coisa lá por vergonha de dizer que eu era chata. Alguma que tu provou por vergonha e gostou? Eu não comia salada. Eu voltei pro Brasil comendo salada. Eu não comia alface? Eu voltei comendo alface, rúcula, porque eles faziam umas saladas bonitas lá que eu comia até com os olhos, né? É, engorda, né? É, então eu comia isso. Ah, por ver carne de avestruz, uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia provar na vida e gostei, né? Então me permitia algumas coisas também. Algumas coisas por ver e não gostei. Tem aquela... Tem uma salsicha lá que eles fazem no churrasco que eles chamam de bourre-vors, que é um misturado de várias caras. Tem um gosto forte. Isso não adianta. Eu não gostava. E ele todo churrasco a gente comeu e não era... Eu pedi um prato... A gente pediu num restaurante à noite lá que vinha um pouco de tudo de prato. É, e eles usam bastante temperos, né? Bastante curry na comida, enfim. Então, assim, nem tudo eu gostava, mas eu me esforçava. Tinha coisas que não dava mesmo. Eu falava, desculpa, mas eu não consigo. Mas várias coisas eu me permiti, gostei e voltei comendo muito melhor pro Brasil do que quando eu fui. Então, de fato, eles fizeram um bom trabalho comigo. É verdade. A minha mãe ficou de cara. Meu Deus, eu passei a vida inteira tentando te fazer comer salada e tu volta a comer salada bonita ainda, saladas bonitas que tu faz agora e tal. Então, assim, tudo foi um aprendizado pra mim lá, né? E tu acaba tendo que ser cara de pau com as coisas lá, né? Porque lá não tem ônibus. Transporte público é muito precário, né? Sim, aquelas vãs velhas... Na época não tinha táxi nem Uber, né? Não tinha tido Copa do Mundo. Uber, quando a gente foi, também nem era autorizado a usar, era meio clandestino, acho. Pode ser. Então, eles tinham umas vãs que eram um transporte mais permitido pelos negros, né? Pro uso dos negros, né? Brancos não eram bem vistos nesse transporte. Então, assim, se eu queria fazer alguma coisa com amigos da escola, eu tinha que ser cara de pau e pedir pros meus pais me levarem. Dependia de carona pra tudo. Então, tu aprende a se virar nos 30, assim. Tu perde, se tu tem alguma vergonha, timidez, cara, tu desenvolve isso lá. Né? Então, é muito legal. Aí, eu lembro que uma vez tava já mais pro meio, do meio pro final do meu intercâmbio e tinha muita coisa que eu queria fazer ainda, porque a África do Sul é um país. Então, tu tinha uma lista, tu saias assim, Ah, é isso que eu quero fazer. É, eu tinha. Fiz uma wishlist, imprimi várias cópias e distribuí pra todos os rotarianos. Ah, tá. Eu achei que ela chegou na África do Sul e começou a entregar na rua, assim. Não, não. Ó, eu sou a Bruna do Brasil, não. Distribuí em mais de um clube de rota e fui. Aí, tinha lá. Ah, meu sonho é, sei lá, ir num jogo de rugby. Aí, a minha, sei lá, uma família que eu nem tava mais morando ligando. Ó, um amigo meu tá indo num jogo de rugby e falou que te leva. Eu nem conhecia quem ia. Que louco. Eu fui, ainda fui num jogo que era África do Sul contra a Argentina, que é um clássico. O Nelson Mandela estava lá. Era o aniversário dele. Foi feita altas comemorações. Foi um jogo histórico. O África do Sul ganhou. Eu não sabia nada. Eu não sabia as regras do rugby. Quem que era o cara da África do Sul? O que que te marcou nessa partida? O Nelson Mandela. Isso? Que era o meu ídolo, assim, né? Ele parou, ele foi no campo? Ele rodou no campo, assim, naqueles carrinhos. Aí, cantaram parabéns pra ele. E, claro, aí, a filha do cara tentava ficar me explicando, assim, mas devia ser um saco, né? Pô, que eu tenho que parar no jogo pra explicar pra essa brasileira aí como é que joga rugby. Nem sei como é que é até hoje. Ela não explicou bem e tu não quis aprender. Não era o esporte em si, né? Mas era a experiência porque o rugby pra eles é que nem futebol aqui no Brasil, né? Então, pra mim, foi... Aí, eu tinha ganhado uma camiseta da África do Sul, já fui com a minha camiseta, com um bonezinho do Spring Box, que é o nome do time nacional lá. E foi muito legal. Aí, outra experiência era, sei lá, andar de... Eu queria andar no ônibus dos negros, né? As bandas. Isso eles não deixaram eu fazer. Não deixaram? Não, não deixaram. Aí, eu queria aprender a fazer milk tart, que era a minha sobremesa preferida lá. Tu falou dessa desgraça. Essa milk tart. Torta de leite lá, né? Aí, uma tiazinha me chamou na casa dela uma tarde e me ensinou a fazer, sabe? Então, assim, eu acabei indo passar o final de semana com o casal do Rotary que tinha uma casa no meio de um safari que os bichos vinham na janela e tal, que foi... Até um morcego foi parar na minha cama aquela noite. Aí, eu fui dormir na cama com as minhas outras duas amigas. Falei, eu não vou dormir no chão. Não quero mais. Então, assim, experiências que talvez se eu não tivesse sido cara de pau de botar ali realmente os desejos do que eu queria fazer, eu não teria conseguido, né? Eu não tinha ido pro Soweto ainda, que era a favela de lá que tem... Eles fazem tour e tal. Aí, me levaram. Então, assim, muitas coisas eu consegui fazer, né? Porque eu tive a ideia de fazer essa lista e eles acharam o máximo. Daí, vários outros intercambistas começaram a fazer essa... Usam a tua lista. Usam a minha lista. Aí, cada um faz a sua do jeito que quer, né? E aí, eu... Quando eu tive a ideia de fazer, eu chamei a minha amiga da Argentina e a gente fez uma lista juntas. Então, meio que a gente era um pacote. Se tu vai levar a Bruna, tu tem que levar a Maria nela. Então, assim, às vezes ela tinha alguém que ela conhecia que acabava me levando junto por causa da nossa lista em conjunto, sabe? Então, foi muito legal. Aí, fui em Templo Indiano que lá tem muitos indianos que moram na África do Sul. Acabei botando veste indiana. Fui lá numa celebração deles porque a gente tinha botado o que a gente queria ir. Então, assim, muita coisa legal fiz por causa dessa wish list. E muitas coisas do que tu queria fazer eram culturais mesmo, né? Porque tu tava buscando o choque cultural. Era isso que eu queria, né? Viver realmente a cultura deles, né? Aí, os negros... Tem várias tribos, né? Tanto que são 11 idiomas oficiais na África do Sul. Então, muitos comem com a mão. Tem uma comida específica. Eu queria até a experiência de comer com a mão, sabe? Então, foi muito legal. Pude viver várias coisas, assim, por causa dessa wish list. Mais alguma coisa que te marcou? Assim, eu tenho algumas visões, assim, eu lembro, meu, pra mim... Meu, é tanta coisa que foram tantos dias lá que esses dias eu tentei recapitular de cabeça tudo que a gente fez. É muita coisa. É muita coisa. Porque é um país excepcional. É, tem muita coisa pra oferecer, né? É tudo bonito. Desde a história até a natureza. Cape Town, Table Mountain, Kruger, tudo. Sim. Teve uma coisa que, assim... Eu fiz várias coisas na minha vida lá que eu fiz lá e também nunca mais vou fazer na vida, né? Eu não sou uma pessoa radical. Eu sou cagona. Tu pulou também do bug jumping? Não, bug jumping, daí já era, tipo assim, nível hard, né? Mas eu fiz rapel e, assim, quando... Eu não ia, não ia, não ia e falaram não, tu tens que ir porque é uma experiência única e não sei o que. Tá, vou. Aí, quando eu me pendurei naquela cordinha lá eu falei só que eu não consigo olhar pra baixo. Aí, eles iam berrando lá de cima se eu tinha que ir pra esquerda, direita e eu só segurando a minha mãozinha, assim, né? Me cagando. Aí, batia em árvore e coisa mas deu tudo certo. Eu falei também nunca mais. Aí, a gente foi pro Zimbábue que é o país acima ali da África do Sul. Aí, tinha rafting lá. Beleza. Aí, tu tens que... É duas horas de descida pra chegar no rafting aí, chega lá embaixo alguém resolve perguntar alguém já morreu nesse rafting? Já. É um dos raftings mais perigosos do mundo. Inclusive, se vocês caírem na água se vocês virem crocodilo não dá bola. Tipo assim, como não dá bola. Né? Tipo, tá. Aí, tu tinha duas opções no rafting ou tu ia remando ou ia um negão desculpa não tô sendo politicamente correto aqui, né? Mas, assim um cara grande, forte ele ia no meio do bote ele remava e éramos em seis meninas e a gente fazia o contrapeso então ele falava left, right pra na descida Se fosse a Alessandra porque ele não sabe direito e esquerda tinha tombado o barco Aí, perguntaram assim ah, acontece acidente e tal ah, sempre sai alguém quebrado do raft ah, ou quebra o nariz ou quebra alguma coisa Caramba! Pensei, meu só faltava ser eu, né? Tá, beleza Primeira descida, beleza aí tem as descidas são classificadas por números, né? Tem o grau 1 e o grau 5 acho que o grau 5 é o pior e lá era tudo grau 4 e 5 não tinha 1, 2 e 3 era nível 5, né? 5 com estrelinha Ai, gente eu só pensava assim meu Deus do céu o que que eu estou fazendo aqui? e era uma coisa que não tinha volta, sabe? porque tipo eu ia ficar abandonada no meio do mato porque eu já tinha descido duas horas aquele negócio eu tinha que encarar aí, tá daí fomos terceira descida nosso bote virou até aparece na filmagem eu fiquei tão agarrada a corda tipo assim não posso me soltar que aparece eu pendurada no ar assim com o bote virando tipo assim não me solta pelo amor de Deus aí no fim a correnteza é tanto que tu acaba sendo levada beleza meu, me afog... achei que ia morrer afogada porque tem uns redimões tipo, tu tá de colete salva a vida mas... gente, puxa morri no Zimbábue como é que vão levar meu corpo embora tava lá moto ali desgraça porque que eu fui escolher África do Sul não, se meus pais soubessem nunca iam ter permitido tanto lugar que eu queria choque de cultura aí, tá aí tinha na sexta parada na sexta descida a gente parava pra almoço na quinta descida a gente sofreu uma queda muito feia o bote virou com tudo eu caí bati com o joelho numa pedra no que eu subi meu joelho já tava eu já tava uns quilinhos acima, né meu joelho virou assim uma coisa poderia estar pior se tu não tivesse com esses quilinhos acima exato aí um um caiaque foi me resgatar me levou pra outro bote e eles falaram assim ó, só que tu vai ter que eu falei não quero mais não quero mais porque tu tinha as possibilidades de desistir no almoço tu podia subir uma rimbanceira tu tinha que fazer uma escalada com o joelho detonado é, daí depois eu vou explicar como é que me levaram, né e aí tinha um carro esperando pra levar de volta pro nosso acampamento aí eu falei não quero mais não quero mais eu tava com muito medo aí ele tava tipo não, realmente não é pra mim isso aí na na tinha mais duas descidas na verdade uma que tu ia no bote e uma que tu só podia jogar o bote tu tinha que ir pelas pedras porque era nível 10 a descida tipo assim uma coisa que não era permitido humanos descerem dentro do bote aí eu fui carregada na canguta de um cara pra conseguir andar eu não conseguia andar meu joelho tava muito inchado aí paramos pro almoço e falei tá, e agora? eu não vou conseguir escalar esse negócio cara, pegaram fizeram um pedaço de madeira uma cadeirinha pegaram os cintos dos coletes salvavidas me amarraram naquele negócio e seis caras me levaram pra cima eu só via a minha a minha prancha sei lá onde é que eu tava inclinada a 180 graus eu olhava pra baixo assim numa ribanteira e eles te puxando pra cima e eles me carregando pra cima descalços aí me botaram no carro tal daí me fizeram gelo remédio enfim porque não tinha nem médico lá não tinha nada assim e aí eu lembro que no dia seguinte eu fui andar de elefante então aparece um elefante em cima de outro elefante eu com aquele joelho inchado gigante andando de elefante imagina os caras que te carregaram falando ah bonitona aí o meu elefante resolveu arrancar uma árvore no meio do passeio aí ele pega com a tromba a árvore a árvore quase vem na minha cabeça aquelas coisas de filme assim né aí andei com um leão também andou com um leão? é a gente andou com um leão montou no leão? não a gente fez um safari a pé que um leão era o nosso guia era um leão que tinha sido acostumado a ir entre humanos no Zimbábue também foi no Zimbábue também que a gente tinha ido no Cotula que eram resgatados eram leões resgatados que daí eles ensinavam sim mas esse era diferente ele era um ele morava no safari o leão só que ele cresceu entre os humanos então ele tinha ainda o instinto selvagem dele então se ele precisasse nos proteger de algum bicho ele se protegeria tanto que tu não poderia chegar perto um dia uma menina foi chegar perto e foi levar um carinho dele levou 20 pontos na cara porque o carinho do leão com a unha daquela ele é um pouco bruto então ele tem esse instinto selvagem então eles dão todas as regras vai um cachorro junto um labrador também aí a gente para do lado do rinoceronte a pé muito legal então eu falo eu acho que eu esgotei todas as minhas cotas de adrenalina tem alguma coisa que tu não fez que tu sente que tu pensa meu gostaria de ter feito na África do Sul não porque assim o Band Jump não me arrependo de não ter feito nunca faria mesmo mas algum lugar que tu não visitou e falou putz aquilo ali eu queria ter ido ah eu ainda quero fazer a Garden Route que é a rota do jardim isso eu não consegui fazer faltou se eu quero voltar para fazer mas de resto assim eu fui em muitos safaris fui para Cape Town algumas vezes eu fiz muita coisa muita coisa foi muito legal muito legal foi um ano intenso assim em todos os sentidos todos os sentidos foi muito massa culturalmente bom eu estou assim eu acho que o intercâmbio já foi algo que mudou muito a tua perspectiva da vida sim me abriu a cabeça em vários contextos até questões de artes assim porque eu amava as artes deles que eles chamam de flea market seria um camelô mas é um camelô é que eles vendem as esculturas os chaveirinhos de miçanga então aquilo eu fiquei puto com isso porque eu comprei eu tenho o quadro até hoje do elefante lá em casa que o cara contou toda uma história eu comprei negociei perguntei cara quem pintou isso aqui realmente foi pintado sim meu irmão o cara contou toda uma história passei depois a gente pegou o carro foi para outro lugar falei o irmão desse desgraçado achei de quadro igual era quadro de colorir aquilo os caras são muito ligeiros lá em negociar dizendo que era de pelo de elefante aí cheguei toda boba para minha família olha só a pulseira de pelo de elefante que eu comprei isso aqui é um plástico que pelo de elefante até essa experiência a gente viveu os caras nossa então essa parte de artes realmente me inspirava de muita miçanga muita cor que eu gosto bastante essa coisa de cor muita vida na cultura deles muita coisa bacana tu trouxe muita coisa para o Brasil? muita coisa eu mandei coisa de navio é verdade a gente levou a farinha lá talvez em Cape Town tem uma história engraçada a gente estava num tour de intercambistas e daí tinha uma van com um motorista ai gente eu não tinha que só de lembrar da história e eu e a Marianela a gente viu um cara vendendo na areia uma mesa que eu tenho até hoje em casa que de um lado era uma mesinha toda de madeira e do outro lado era um tabuleiro de xadrez eu nunca joguei xadrez na vida mas achei aquilo o máximo aí comprei uma para mim uma para o Marcel que é meu tio casado com a minha tia comprei para mais alguém uma mesa uma mesinha ela se desmonta toda assim tá aí quando a gente olhou cadê a van foram embora e esqueceram a gente na praia eu com as três mesinhas será que eles esqueceram mesmo ou o cara olhou e falou assim não não elas não me pararam para comprar aquilo lá eu com três mesinhas de xadrez eu e a Marianela tipo cara a gente não sabia nem o nome de onde a gente estava sabe praia longe pra caramba de onde a gente estava e era um período que não tem Uber não tinha nada aí atravessava a rua tinha um monte de barzinhos assim vamos ali tomar um sorvete alguma hora eles vão ter que ver que a gente não tá na van né alguém vai ter que sentir nossa quantas pessoas tinham na van sei lá umas 16 pessoas então a chance deles não olha só cara olha só ninguém sentiu nossa nem nossos amigos né aí a gente sentou lá tomou um sorvete de repente para a van assim todo mundo se cagando de ir ainda bem imagina se não te acham ali gente só faltava a gente se perder aqui em Cape Town agora ah pelo menos era em Cape Town imagina tem várias outras regiões da África do Sul que não seriam tão alguma coisa a gente sabia mais ou menos perto de onde a gente tava a gente tava perto da rua dos restaurantes então era tipo uma casa assim a gente não tava num hotel né o Cape Town é muito bonito ah é demais table mountain ver o pôr do sol lá de cima é absurdo aquilo muito lindo né e aí tem muita coisa histórica também né a questão do apartheid não sei se vocês foram no museu do apartheid né eu tomei uma bronca de uma mulher que eu fiquei ah eu fiquei puto na verdade porque assim só que eu pensei até que ponto vale eu debater e discutir sobre isso mas eu tava tava vendo uma imagem contando a história sobre uma tribo e daí tinha foto de um sei lá de um membro da tribo e tava mostrando a origem e tudo e eu achei aquilo muito legal e daí eu peguei meu celular pra tirar uma foto e daí veio uma mulher e falou ó tu tá desrespeitando porque tu é um branco tirando a foto e não sei o que ela era negra sim é porque assim até eu explicar eu quero lembrar disso pra poder compartilhar realmente o que eles passaram foi uma coisa muito louca a gente pensar que sei lá 2% da população é branca e fizeram os outros 98% passar por tudo que passaram então hoje existe até um preconceito ao contrário assim então hoje essa coisa de cotas e tudo mais que a gente vê aqui lá é ao contrário tem tem cota pra branco praticamente porque assim hoje tudo é muito dominado pelos negros porque agora eles querem meio que muitos negros tem aversão aos brancos né então existe todo um preconceito claro exceções né eu graças a Deus todas as famílias que eu fiquei elas tinham não tinham preconceito com ninguém com nada então assim foi uma experiência muito boa sabe convivi na minha escola também tinha muçulmanos tinha negros brancos então convivi sempre com todos os tipos de cultura e isso foi muito legal mas existe muito isso no próprio Zimbábue que eu fui eu cheguei lá daí um cara foi me buscar no aeroporto e aí eu comecei a perguntar do governo eu falei assim olha eu prefiro não falar sobre o assunto porque se descobrem que eu tô falando sobre isso eu posso aparecer morto em casa eu falei caramba não é o que é tipo eles estavam vivendo uma ditadura lá né então tu só podia comprar um pão por dia por família era tudo racionado gasolina os brancos estavam sendo expulsos das suas fazendas muitos migrando pra África do Sul muitos iam comprar gasolina na África do Sul porque tava tudo racionado lá eu lembro que eu andava com uma pilha assim de dinheiro a inflação absurda e era tipo significava sei lá 200 reais um bloco assim de dinheiro então era uma coisa muito louca sabe muito choque cultural claro que o Zimbábue era outro nível assim mas então assim devido a história deles existe muito essa coisa desse preconceito inverso hoje em dia sabe então explica muita coisa não justifica isso explica mas não justifica foi o que eu senti não tem absolutamente nada do que eu tô fazendo assim não era proibido tirar foto até porque se eles fizeram contigo uma coisa que tu não queria que fizessem contigo tu não pode fazer com os outros né mas ok foi o que eu olhei olha eu tô em outro país é uma outra cultura é melhor pedir desculpa vou respeitar a pessoa e segue não vai mudar minha vida mas claro eu poderia ter uma história muito mais legal pra contar mais de uma forma positiva sim mas enfim visitamos lá a gente foi inclusive na agora não lembro a ilha que era a prisão Robin Island Cape Town na cidade de Cabo a gente foi lá ver vimos a cela tudo como é que foi meu a cultura e o que me deixa perplexo não não seria essa palavra mas não faz tanto tempo não a gente como sociedade pensa nossa uma dela foi solta da prisão em 91 se eu não me engano 90 e alguma coisinha a segunda guerra foi o que em 1945 não é nada tava aí há pouco tempo há poucos anos atrás o pessoal tava lá se matando é muito louco muito louco a gente vê o quão a gente acha que tá evoluindo no mundo e na verdade a gente é muito jovem assim os meus pais lá eles viveram o apartheid né porque foi a juventude deles foi durante o apartheid eles contavam sobre isso contavam histórias eles eram brancos eles eram brancos né a minha primeira família ela tinha um casal melhor amigo que era negro ela contava inúmeras histórias assim de eles chegarem pra jantar em algum lugar e tipo eles podiam entrar e os amigos não ou tu ir tipo assim em algum lugar eles podiam usar o banheiro o casal amigo negro não meu Deus então assim coisas horríveis sabe imagina um ser humano gente pelo amor de Deus né era uma coisa muito louca muito louca assim então eles contavam inúmeras histórias assim de situações que eles tinham passado com esse casal amigo né que era muito humilhante eles sentiam nossa é muito humilhação é humilhante realmente porque resume-se em ser humano e tu vê na hora as pessoas simplesmente discriminando não é uma discriminação assim não tem não tem precedente sabe muito louco muito louco mas foi uma aula é então eu tô tentando compor tá legal porque como eu já te conheço ouvir mais essas histórias tá começando a encaixar as peças pra compor a Bruna criativa de hoje em dia explicar um pouco o que essa louca faz porque porque assim tu teve uma experiência de vida tu já teve um ambiente que te propiciou muita liberdade pra sim pra brincar pra interagir tu teve pessoas ao teu redor pra brincar e pra interagir contigo tu teve experiências do mundo que também te mostraram um pouco de que tu tinha que sair da tua zona de conforto que as coisas não eram entregues pra ti que tu tinha que buscar exato esporte tu praticou esporte cara eu sou muito ruim é a tua coordenação é igual a Dália de um boneco de posto eu morro de medo de bola então assim educação física na escola pra mim é traumatizante eu era sempre a última a ser escolhida pro time de qualquer coisa aí assim sabe o que que eu me achei no ping pong tênis de mesa eu me achava o máximo porque eu era canhota eu sou canhota não era né jogava com alguém ou jogava sozinha jogava com alguém jogava na parede me achava o máximo assim aí eu conseguia dar uma driblada mas por jogar com a esquerda assim sabe aí conseguia assim ser boa né mas assim e tênis também fiz uma época joguei tênis mas nunca me considerei boa pra esportes a minha irmã ela era chamada pra todos todos os jogos da primavera que tinha na escola ela lutava até judô coisa que ela nunca tinha feito aula sabe então ela foi com todos os genes de de esportes de atleta eu fui zerada assim ela é a do meio né é a do meio sim é que daí tu guardou a carga de esportes pra ela e ela consumiu toda ah não o Nando joga futebol bem ela e o Nando faziam pismo ele joga futebol ele montava obstáculos em casa saltava umas coisas que eu jurava que ele ia ser um atletista super famoso assim se jogava assim nas alturas muito engraçado e eles pegaram também toda a cota dessa coisa de radical de montanha russa tudo que eu tenho medo eles fazem e eles comem bem também eu sou chata pra comer então eu deixei muita coisa pra eles mas assim tu voltou aí tu voltou da África do Sul o teu retorno como é que foi a tua adaptação daí de volta aqui na realidade sempre é um choque assim né porque tu tu tinhas uma vida lá totalmente diferente né era uma vida querendo ou não não é férias exatamente mas é um ano de muitas experiências muita viagem muita porque assim onde que eu quero chegar com isso o tempo quando tu voltou da África do Sul é diferente da idade que a gente tem onde várias pessoas já foram tu tinha mais alguém aqui da região de Blumenau que já teria ido pra África do Sul assim da minha rede de amigos que eu convivia não não ninguém maluco isso porque é algo que era muito louco e foi engraçado tu era fonte de informação pra essa galera porque quando eu voltei todos os meus amigos já estavam na faculdade porque o ano que eu fui pra lá foi o ano que todo mundo fez vestibular e entrou na faculdade então eu voltei e todo mundo já sabia dirigir tinha carteira de motorista eu não sabia eu tava 10 quilos mais gorda então eu tinha que fazer dieta pra entrar nas minhas roupas de novo e tava todo mundo na faculdade tinha histórias de faculdade pra contar e eu era a menina que tinha as histórias do intercâmbio né ah mas isso daí foi rápido também eu fiz cursinho aí já no começo do ano comecei direito depois eu passei pra não gostei do direito odiei na verdade e já depois no ano seguinte fui pra pra Exag pra fazer faculdade em Florianópolis né que também foi um ah tu morou em Florianópolis morei em Floripa quatro anos foi o tempo da faculdade também acho que foi algo que lá tu morou sozinha morei sozinha aí foi outra experiência então tu veio de viver com outro país com uma cultura completamente diferente com outras famílias pra morar sozinha morar sozinha fazer todas as novas amizades de novo né como é que foi isso eu não me considero tu lembra algum desafio assim de morar sozinha nos primeiros até tu adaptar cozinhar eu só fazia fazer miojo porque por mais que eu tinha feito intercâmbio eu morava em casas de família que sempre tinha comida né aí eu lembro que eu fui morar um mês com uma amiga minha a Nath até eu achar meu apartamento ela me ensinou a fazer polenta frango pra eu começar a me virar né daí no começo era só polenta e frango e miojo aí eu fazia polenta e frango mas depois fui me interessando até por aprender alguns pratos é tem que ficar mexendo dói o braço né mas eu fazia com polentina não fazia a polenta da Nona eu fazia aquela adaptada morava num sítio lá aí foi legal né então começou meio que tudo de novo né nova faculdade nova cidade novos amigos mas também fiz amigas que eu tenho até hoje assim da minha vida inteira pra minha vida inteira né e foi muito bacana também essa experiência aí durante a faculdade também fiz outro intercâmbio pela faculdade eu morei seis meses na Espanha que daí foi outra experiência também que abriu muito a minha cabeça que daí a Europa é outra pegada né aí tu já tá já é uma Bruna com mais experiência já entrando no 21 anos porque daí tu tá começando a vir o peso eu já fui sabendo que eu não queria engordar tá aí um aprendizado da África do Sul não engordei mas tu já foi com a cabeça de quem já tava começando a ter mais responsabilidades ah sim sim totalmente era outra pegada né lá não era casa de família era outra Bruna eu fui com três amigas da faculdade a gente dividiu um apartamento lá então éramos em quatro né então a gente fazia a nossa comida não tinha empregada na funcionária em casa nada era lá na Europa é muito raro ter isso na África do Sul ainda tinha muito disso né de tu ter funcionária do lar e tudo mais na Espanha não é muito difícil isso acontecer né então a gente tinha lá ah tu faz isso hoje tu limpa banheiro tu limpa a cozinha tu faz o almoço a gente tinha meio que uma rotininha nossa dentro de casa tinha 21 anos aí escolhi algumas matérias pra fazer lá pra validar na minha faculdade aqui no Brasil e acabei trabalhando lá também não fui pra isso né mas daí a crise mas o que que te deu ah tá foi a crise que te obrigou não me obrigou eu não tava procurando na verdade não tinha obrigação né eu recebi uma bolsa lá é irrisória assim né vamos dizer na época acho que era 200 euros só que meu 200 euros lá não é nada né não pagava nem o almoço o custo de vida lá é muito alto né é muito alto e aí a gente eu nem procurava trabalho mas daí eu sou uma pessoa sociável acho que como tu sabe muito fiz amizades fácil fácil também e aí tem um tinha um bar que se chamava Erasmo que Erasmo é o nome do programa de intercâmbio na Europa tem um bar que toda quarta-feira só ia intercambista e toda vez que o intercambista ia embora vagava uma vaga porque eles sempre contratavam pra essa quarta promotores relações públicas né aí Bruna sobrou uma vaga aqui é tua tu quer ah beleza né bora bora vamos lá era assim porque na Espanha tudo é mais tarde né então a vida começa mais tarde lá então assim a faculdade a primeira aula era 9 da manhã tu para pra fazer a siesta almoçar as 2 da tarde tudo fica fechado até as 4 da tarde volta tudo 4, 5 aí quando tu vai jantar já é 10, 11 da noite então assim balada na Espanha começa as 4 da manhã o bar é tipo esquenta ele começa a meia-noite uma hora por quê? então eu trabalhava quarta-noite tem algum motivo cultural 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 às vezes tem algo que tu consegue conectar pra que faça sentido que as pessoas vivam dessa forma eu não sei o Boi acho que tava comentando algo na Suécia por questão do dia de estar claro por tantas horas no dia dependendo do período eu não sei te dizer mas é muito estranho talvez tenha a ver com a siesta porque a siesta ela meio que faz uma pausa no teu dia e tu tem que retomar dali pra frente porque nos Estados Unidos acaba cedo nos Estados Unidos é o contrário a África do Sul é assim a África do Sul também acabava bem cedo tudo cedo tanto que a primeira vez que me convidaram pra ir na balada na África do Sul eu falei tá beleza passando pra pegar umas 10 da noite ou 11 horas não Bruna 11 horas tu tá em casa já a mesa tá reservada pras 7 da noite eu falei meu Deus 7 da noite tá claro ainda como é que tu vai numa balada às 7 da noite que louco eu queria entender o motivo disso do mundo eu gostei porque no outro dia tu acordava bem a gente saia pra tomar café da manhã finais de semana era bem comum as famílias saírem pra tomar café então se aproveitava muito o dia e na Espanha não na Espanha era tipo meu Deus meia noite é uma criança ainda a noite é uma criança meu então era bem e assim ó na hora da siesta eu morava em La Coruña então assim Madri as coisas até ficam abertas La Coruña é quanto tempo La Coruña a gente foi de trem uma vez pra Madri acho que foram 10 horas de viagem caramba é La Coruña é a sede da Zara do grupo Inditex ali até fui conhecer bem legal e aí fecha tudo aí eu pensava tá então eu vou pra academia nesse horário a academia fecha também o banco fecha almoço o restaurante fecha pra almoço lá também alguns abrem alguns fecham depende do tipo de restaurante então foi uma outra experiência né então eu trabalhava as quartas meu trabalho começava meia noite uma hora acabava 5, 6 da manhã e eu tinha aulas 9 de comércio exterior em inglês na quinta-feira de manhã algumas aulas eu não consegui ir como é que era o teu trabalho lá eu era relações públicas então o que eu tinha que fazer levar a galera pro bar eu saia colando pôster pela cidade então isso foi legal porque eu conhecia a cidade eu pegava ônibus ia parando em ponto de ônibus onde eu sabia que tinha pessoas morando assim de outros países ia colar pôster na parede só que teu emprego existe hoje lá ainda pelo fato das mídias sociais porque ela não era tão forte não era tão forte não tinha facebook na época é mas poucas pessoas provavelmente exato aí saia distribuindo panfleto na faculdade fazia toda uma chamava deve ter conhecido muita gente muita gente aí chegava lá o que eu tinha que fazer tinha que qual que era o nosso salário da noite o caixa do bar bebidas então o que que eu tinha eu tinha uns vouchers que eu podia dar pra algumas pessoas drinks free que daí é tipo abrir o apetite pra elas quererem beber mais ou tipo ah eu vou tomar então tu toma também né os amigos aí eu ia lá escolher uma pessoa chave pra dar aquele voucher sabe e aí toda quarta-feira tu calculava isso mesmo ou porque as vezes a pessoa só dá por dar eu olhava quem que eu achava que ia beber e consumir mais né porque tu acaba fazendo amizade com todo mundo e era muito legal porque toda quarta-feira tinha um tema toda quarta-feira então tu tava no teu ambiente eu achava o máximo eu me fantasiava toda quarta-feira quem desenvolvia o tema tu participava disso as vezes sim mas tipo assim ah tinha a noite brasileira aí era a noite que tinha caipirinha ia todo mundo de verde e amarelo aí tinha a noite do personagem de filme aí eu fui de bonequinha de luxo aí todo mundo ia não sei o que aí tinha a noite do halloween aí sabe então era muito legal e aí eu tinha que me vestir a caráter né porque eu tava trabalhando ali gastava teu salário só em roupa tinha jogos na noite então assim tu tinha a noite que tu distribuía um ticket pra alguém a pessoa tinha que encontrar o par do ticket tu encontrava os dois ganhavam um shot no bar que legal então tipo tinha muita coisa e a gente tinha que esperar o caixa fechar pra ver quanto que tinha dado aquela noite mas geralmente eu ganhava entre 60 e 100 euros por noite caramba a tua bolsa te dava 200 por por mês por mês tu tirava por semana é aí depois eles provavelmente devem ter gostado do meu trabalho né aí nas sextas-feiras o mesmo dono desse bar tinha um outro bar que não era tão focado em intercambista e me chamou pra trabalhar lá também então eu trabalhava quarta e sexta não era todos as sextas porque às vezes eu já tinha alguma viagem programada que às vezes eu e as minhas amigas a gente alugava um carro pra ir pra algum lugar aí eu juntei um dinheirinho lá em euro e paguei todo o meu mochilão pela Europa a gente fez um mês de mochilão nas férias escolares que ali foi entre Natal um pouquinho antes do Natal até um pouquinho depois do Ano Novo a gente começou pela Itália fez Itália fez Áustria França Alemanha República Tcheca nossa foram 11 países o que que nesse mochilão te te marcou assim teve algum acontecimento engraçado teve teve episódios felizes e tensos teve na Itália a gente chegou chegamos em Roma não primeiro a gente foi pra Veneza maior enchente dos últimos 42 anos eles montaram passarelas na cidade a gente andava por cima das passarelas nem tudo tava aberto não deu pra andar de gôndola nada aí chegamos em Roma descobrimos que o Papa ia tá na na praça na praça da Espanha lá era o Papa Bento XVI na época aí meu a gente chegou muito pertinho dele do Papa Móvel foi meu uma emoção assim por mais que tu não seja católico ou né qual vídeo tem um vídeo teu ou é da tua irmã ou é da tua irmã que filma aparece a a Rainha Elizabeth é o meu e da minha irmã foi numa viagem de família daí eu e a minha mãe e a minha irmã a gente vê a gente descobriu a entrada que ela ia entrar com o carro e a gente tava lá tinha pouquíssimas pessoas que eu vou fuçando eu quero saber onde vai tá a Rainha e a gente tem uma foto dela bem pertinho dentro do carro ela dando um tchauzinho pra gente assim mas aí isso foi outra viagem aí a gente filmou tudo né a minha amiga tinha uma câmera na época era tipo tudo máquina digital ainda camerazinhas dessas de mão filmamos tudo e tal e aí pegamos um trem pra ir pra Áustria e a gente foi assaltada nesse trem levaram a bolsa da minha amiga a mãe dela tinha acabado de depositar não sei quantos euros no cartão no travel money dela gastaram tudo porque ela deixou a senha junto tá enfim aí levaram a filmadora com toda a filmagem do Papa lá a gente só tinha fotos daí das nossas outras câmeras né aí fomos pra delegacia na Áustria os austríacos tudo rindo da nossa cara ahaha soltaram elas no trem olha que engraçado ahaha então esse foi um dos perrengues né a perrengue de Veneza também mas teve muita experiência legal porque na Alemanha eu tenho a Koze que é a minha amiga que ela na verdade ela tava no teu casamento aqui no Brasil né ela morou aqui com os meus pais e aí a gente ficou na casa dela então a gente conviveu com uma família alemã por alguns dias então foi muito legal né e eles receberam as minhas amigas também né é a gente foi pra Holanda também aí a Holanda foi engraçado porque eu gosto muito de organizar a viagem que nem a Ale né então é tudo planilha eu assim ah eu sei tais pessoas que foram pra Veneza eu falava com todas essas pessoas eu compilava todas as dicas percebi o que que era o top né de todo mundo o que que mais valia a pena fazia meio que um roteiro dia a dia tinha horário pra tudo elas me chamavam de general sei lá como que era o meu apelido né tinha horário pra acordar horário pra dormir sei como é essas planilhas porque pra mim é assim eu quero aproveitar tudo que eu posso tem gente que é mais light em viagem mas eu sou assim quer viajar comigo ela tem na planilha meus horários que pelo menos me dá os meus horários pra nada o Rafa ele nem sabe as vezes pra onde a gente tá indo ele só embarca né mas eu gosto de tudo assim porque eu quero aproveitar ao máximo tudo que eu posso tá o museu daí eu sabia que dia fechava que dia abria então tinha tudo planilhado tudo certinho com o nosso cronograma do dia e reservava todos os hotéis na época tinha o booking já então fazia tudo pelo booking aí Holanda meu tudo muito caro eu falei assim não cara achei um hotel muito legal aqui era tipo um formulão que é da rede ibis que é o mais barato que tem da rede né cara chegamos lá tu tinha que pegar o trem de uma hora pra chegar tipo era o subúrbio de amsterdã assim longe pra caramba a gente chegou com fome não tinha onde comer aí o banheiro não era no quarto era um hotel mas o banheiro era tipo compartilhado parecia um banheiro de avião tu tinha que apertar o botão e ficar segurando pra água sair do chuveiro meu Deus perrengue 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 assim o Rafa já tava com a gente nessa parte porque aí eles nos encontrou em Paris daí depois a gente foi pra Amsterdã né aí foi meu aí foi perrengue lá né eu achei que eu tava bombando achei meu olha só achei um hotel barato e é hotel mesmo nem albergue não sei o que em Londres a gente foi parar num albergue que era tinha 24 camas então tinha até cafofo de casal que eram triliches assim eles botavam uma um lençol na frente mas tu ouvia as coisas enfim 24 pessoas no ambiente em Berlim a gente ficou num albergue e o banheiro o chuveiro parecia de presídio assim então tu tomava banho era meio que um circo então tu via todas as meninas tomando banho e tem muita chinesa japonesa que viaja faz mochilão também e elas não se depilam né então tu tomava banho com aquelas meninas assim não dá pra julgar porque é cultural é a cultura deles mas pra gente é um choque assim sabe e aí eu tomava banho de biquíni de havaianas eu era toda imagina em algum lugar do mundo me trancava pra me trocar sabe eu ficava morrendo de vergonha assim em algum lugar do mundo tem uma chinesa gravando um podcast falando de uma brasileira que tomava banho de biquíni de biquíni havaianas né havaianas era inseparável né porque nesses lugares não tem como tomar banho a gente tem havaianas né a gente levava havaianas pra todo lugar e aí Berlim foi legal também que foi a nossa noite de Natal então a gente foi jantar num lugar e a gente descobriu que tinha balada no Natal lá caramba o pessoal fazia ceia e ia pra balada e tinha a galera vestida de Papai Noel na balada que massa frio pra caramba caiu a gente viu os nossos primeiros floquinhos de neve aquele dia mas foi muito legal assim literalmente mochilão nas costas né aquela coisa de repetir a roupa mil vezes tinha que achar lugar pra lavar roupa no meio do da viagem e tal mas foi muito muito massa um mês viajando um mês viajando um mês entre trem e assim tudo assim ah vamos de trem porque daí tu já economiza uma noite de albergue porque daí tu dorme no trem então a gente pegava tudo horário noturno tá e pra economizar a noite de albergue então era assim tudo muito calculado sabe a gente tinha tudo muito né todo mundo economizando ali e tal mas mesmo assim a gente conseguiu curtir e foi muito bacana e daí tu voltou e tu ainda terminou o intercâmbio a faculdade voltei ainda tinha aulas até começo de fevereiro aí no final ainda fiz uma viagem pro Marrocos que foi bem legal e aí voltamos pro Brasil aí encerrou esse intercâmbio também esse foi meio ano só né o da África do Sul foi um ano é mas foi meio ano meio ano meio ano é bastante é bastante bastante imagina deu pra fazer um mochilão de um mês ainda nesse meio ano e daí tu voltou terminei a faculdade aí voltei pra Blumenau e daí como é que tava tua vida nesse momento porque daí ok agora nós temos a Bruna já conhecendo dois continentes tu já deveria ter ido pros Estados Unidos mas talvez tu era nova a ponto de não influenciar a cultura em si é foram assim os mais marcantes foi realmente a África do Sul e a Europa porque foi onde realmente eu fiquei mais tempo né e aí você acaba e são culturas um pouco porque os Estados Unidos não é que é exatamente a mesma cultura que a nossa mas é que tu tem tanta informação de lá que tu já entende mais ou menos como é que funciona a cultura deles né e aí quando tu vai pra esses lugares e vive né essas coisas que né esse negócio de horário da Espanha siesta pra mim era uma coisa muito chocante eu nunca fui uma pessoa de conseguir deitar e tirar um soninho depois do almoço que eu sempre achei perda de tempo estou sempre querendo fazer alguma coisa aí lá eu era obrigada a parar tipo assim não tinha o que fazer a gente assistia Lost na época em casa porque eu tinha um seriado aí porque não tinha o que fazer tudo fechava tudo não via uma viva alma na rua eles levavam aquele negócio muito a sério caramba é muito louco então foi um choque cultural muito grande mas tudo isso sempre serviu pra abrir minha cabeça né e enfim é a tua experiência no bar e conhecendo a cultura eu tô vendo assim a Bruna a Bruna artista também porque daí beleza tu voltou e eu acho que daí tem um período na tua vida que foi muito estudos e profissional acho que daí ele entrou num eixo assim aí eu comecei a vida real né estágio trabalhar né daí tu se forma na faculdade aí tu começa a trabalhar de verdade ainda fui fazer outros cursos fazer curso de moda que eu acho que foi outra coisa que também sempre gostei de moda então foi até pela influência da minha família que sempre teve negócio envolvendo moda fiz um curso no Senai de dois anos também que usa muito a criatividade explora muito a tua criatividade moda é muita criatividade muita criatividade então eu trabalhava fazia curso à noite nesse meio nesse meio tempo casei também né organizei todo um casamento casamento também né meu Deus eu ia até a lua e voltava né com mil ideias mirabolantes né então foi um período mais de estabilização mesmo né casar ter casa né começar a construir a nossa vidinha tal e aí muito voltada também pra esse lado do desenvolvimento profissional né eu me formei em administração então fui fazer estágio fui né depois ter os meus negócios mas aí muito focada nessa coisa que é um pouco mais quadrada vamos dizer assim né não nesse meio tempo acho que eu não desenvolvi muito essa minha esse meu lado artístico vamos dizer assim né porque porque o ambiente assim acho que tu precisa ter criatividade pra empreender pra tudo e tu é mas não é um ambiente que te dá muita oportunidade pra ser criativo pra explorar tua cultura e ainda mais quando tu empreende né o negócio acaba te consumindo tu tens que ser criativo na hora de achar soluções né mas pra esse lado da criatividade em si de soltar a franga vamos dizer não é muito ambiente né não me propiciava isso sim eram as festas e os eventos de família ou de amigos que eram as oportunidades que tu tinha pra usar ah 30 anos do Rafa fazer uma festa fantasia então era onde eu soltava toda a minha imaginação é as vezes as pessoas acertam e as vezes elas erram tu acertou na festa fantasia errou em me chamarem pra falar de fazer a premiação pra ficar de mestre de cerimônia mas é assim né a gente vai tentando as vezes a gente acerta as vezes a gente erra tentativa e erro né mas aí veio a pandemia né e aí foi quando eu já tava num processo mais de home office mesmo antes de a pandemia estourar a pandemia veio a Nina já tava tu já tinha a Nina tinha dois anos e meio né e antes ela tava indo pra escolinha né então eu trabalhava o dia todo chegava no final do dia buscava na escolinha né e aí de repente me vi com menos carga de trabalho né porque a gente trouxe uma outra pessoa pra administrar mas no processo de home office a Nina em casa né 100% do tempo eu 100% do tempo em casa e assim me trancar dentro de casa pode ser uma coisa muito boa ou muito ruim né porque eu preciso de espaço de vida de né eu preciso enfim e aí como é que eu podia extravasar isso dentro de casa né aquelas duas primeiras semanas de lockdown ninguém saia de casa né foi realmente todo mundo se trancou em casa teve várias etapas de sensação né tinha até medo de levar o lixo né lá embaixo e aí foi assim né eu pensei meu Deus uma criança em casa de dois anos e meio com bastante energia né marido em casa o tempo todo que né tava sempre os dois na rua a gente se via mais à noite porque muda a rotina como é que fica o convívio é diferente aí claro a nossa funcionária também foi pra casa né acho que todo mundo dispensou seus funcionários seus funcionários e tava só nós três em casa tendo que cuidar da casa cozinhar né e a minha cabeça precisando extravasar de alguma forma e aí foi onde eu extravazei brincando com a Nina né que eu sempre curti muito brincar com ela de sentar no chão realmente brincar só que ali tu começa meu mais uma vez vamos brincar de Lego não aí teve um dia que tava passando roupa né coisa que eu odeio fazer olhei pra aquela tábua de roupa e falei assim meu o que que eu vou fazer com essa tábua de roupa aí já pensei Nina vem aqui botei estiquei no puff assim fiz um escorregador ela achou o máximo aquilo aí postei no meu stories todo mundo meu que legal não sei o que queria estar na quarentena contigo tal brincando aí aí todo dia a gente inventava alguma coisa né eu olhava sei lá uma caixa de papelão o que que essa caixa pode virar o que que eu posso fazer com essa caixa aqui então tudo eu imaginava um uso diferente pra fugir dos brinquedos dela e proporcionar momentos diferentes até às vezes pra eu conseguir fazer minhas coisas e envolvê-la em alguma atividade porque isso também era um gatilho então pra quando tu criava atividade ela se engajava e te dava ao mesmo tempo também e até pro desenvolvimento dela e gastar energia né tu imagina uma criança a gente mora num apartamento de 100 metros quadrados ok não é um apartamento minúsculo mas pra uma criança que tava acostumada a descer todo dia pro parquinho pra escola que é uma escola que super explora o livro e brincar no parque ao ar livre que ela chegava suja de lama em casa todos os dias de repente se vê presa com o pai e com a mãe dentro de casa bem que ela achou o máximo isso né sim então eu precisava eu precisava gastar a energia dela e a minha também né então ai comecei a fazer circuitos de pular e coisa e então assim ai foi fui postando no meu stories todo mundo falou meu que massa tu devia dar dicas até que um amigo do Rafa falou meu quando eu tiver filho eu quero consultar as tuas brincadeiras porque tu não faz um canal no youtube meu pá sabe aquele clique assim eu falei pro Rafa meio ainda tipo olha só o que ele falou meu tu devia fazer isso deu meu mas eu nem sei mexer no youtube ai lá fui eu né curso de youtube na internet falava lá fazendo eu curso online de youtube aprendendo a criar o seu canal fazer arte não sei o que coisa que eu nunca né tinha visto ai fui estudar aplicativos pra editar os vídeos e já tinha bastante ideia de coisa que a gente já tinha feito fui gravando os vídeos começou a ter uma repercussão legal ai criei um instagram né pra mostrar também coisas do dia a dia assim eu não exponho muito o lado do nosso assim não exponho tipo a Nina acorda faz isso não é mais o brincar é o brincar coisas que a gente inventa na hora mantém um certo grau de privacidade é manter a minha conta pessoal continua privada né não mistura as coisas e as vezes até fazer uma receitinha de coisas que ela gosta de comer porque eu sempre gostei que ela cozinhasse comigo eu boto o aventalzinho nela e a gente vai pra cozinha e tal e ali começou né então aí começou o nosso canal e daí eu tive a ideia tipo assim piscou brincou porque pra mim era muito isso tu olhou essa caneca ah meu vamos jogar basquete com essa caneca vamos fazer umas bolinhas de papel com o papel que a gente tava brincando aqui agora o nome eu acho demais piscou brincou é literalmente isso não tô falando que tu precisa ir lá comprar um metro de papel cartolina mais canetinha tal não é coisas basicamente que tem em casa tu falou uma coisa que foi muito é muito real que é sobre a imaginação das crianças sim eu percebi muito isso a gente já sabe disso na verdade mas quanto tem a prova diz que criança não precisa de muita coisa a gente cria as coisas que elas precisam né que nem eu tava te contando antes a Nina ela gosta de brincar de comidinha assim tem a cozinha dela com as panelinhas as comidinhas de brincadeira tal as vezes até dou um feijão e macarrão não cozidos pra ela brincar achando que tá brincando com comida de verdade né e aí ela ganhou um micro-ondas de brincadeira de brinquedo de aniversário aí eu pensei meu vou dar uma geladeira pra ela né eu botei na minha cabeça que ela precisava de uma geladeira pra completar a cozinha dela fui pesquisar a geladeira tipo 200 reais a de brinquedo é mais caro 249 reais falei cara eu não vou gastar esse dinheiro em uma geladeira que não tem nem um metro de altura tipo aí eu sempre guardo sucata lá em casa né a gente tem o que a gente chama de carrinho da da imaginação um carrinho de três andares que eu deixo rolo de papel higiênico pratinho descartável coisas baratas pedra caixa pote de sorvete aí a gente quem vê pensa que a Bruna mora naqueles programas do acumuladores assim mas não é um carrinho bonitinho é um carrinho da imaginação carrinho da criatividade e aí eu deixo ali pra ela acessar então às vezes ela vai lá e brinca com aquilo ali ela pega os pratinhos de plástico e faz as comidinhas dela inventa a pedra vira comidinha então assim é o livre brincar dela ela pode inventar o que ela quiser com aquilo e às vezes a gente inventa algumas coisas também esses dias a gente fez um jogo de argolas com tubo de papel higiênico o resto de rolo de durex essas coisas assim né e aí eu pensei meu vou pegar umas caixas aqui virei de ponta cabeça a tampa virou a porta da geladeira uma outra caixa eu encaixei ali fiz umas prateleiras virou a gavetinha da geladeira botei duas alcinhas pra abrir a porta pronto ela acha o máximo aquela geladeira ela brinca todo dia com aquela geladeira economizei 249 reais mas proporcionei pra ela ela inventou tudo aquilo ela participou de todo o processo comigo de criar aquela geladeira sabe tá até no nosso instagram isso do piscou brincou e foi o máximo assim aí chegava minha mãe lá em casa ela falava vovó vem ver a geladeira que eu fiz como mãe então além de ter o brinquedo ali a gente criou uma experiência a partir de uma caixa de papelão que ia pro lixo que agora eu guardo tudo né chega a caixa de papelão lá em casa eu já tenho lugar pra guardar as caixas de papelão a Nina não fica muito no celular né não ela inclusive eu reparei isso ela não tinha usado o ipad ou celular até começar a pandemia a gente liberou um pouco por quê? porque eu também precisava do meu tempo pra fazer algumas coisas né sim e essa pandemia acho que todas as mães que estão ouvindo a gente agora vão entender um pouco é que a gente precisa do nosso momento também né coisa meio louca então em momentos específicos e quando eu preciso um recurso que eu utilizo pra se outra coisa não tá prendendo a atenção dela então vai pro ipad um pouquinho aí a gente botou baixou o youtube aqui sim mas não é o hábito não é o hábito então assim ah eu vejo que muitas crianças vão num restaurante alguma coisa às vezes vão pro celular alguma coisa a Nina nunca acostumei ela dessa forma claro que às vezes a gente também dá tem que ser o equilíbrio né uma coisa é tu não acostumar mas tu deu um mecanismo é o que eu tô imaginando tu deu um mecanismo de ela não precisar não precisar eu acho que assim a gente não pode ignorar os meios eletrônicos porque isso vai fazer parte do futuro dos nossos filhos sim tu não quer que a criança seja a única excluída ela vai ser uma alienígena no meio das outras crianças não vai saber usar um touch alguma coisa assim não tem isso que eu acho que até talvez alguma coisa que vai ser usada dentro de sala de aula futuramente né a gente não sabe mas eu quero que ela tenha a experiência que eu tive também porque é que nem eu te falei eu tenho ótimas recordações da minha infância eu acho que muito da minha infância me moldou e eu vejo muitas vezes assim de eu incentivar ela isso às vezes eu nem falo nada ela foi lá e inventou alguma coisa sozinha que eu fico de cara que nem eu pensaria isso que demais do brincar assim aí ela tem as barbies que ela gosta de brincar né e eu lembro que eu tinha coleções de roupas de barbie tinha o vestido de casamento vestido de festa roupa pra sair no shopping não sei o que pensei meu por que aí fui lá na minha gaveta de lenços dei pra Nina fala Nina aqui a gente vai fazer um monte de roupinha de barbie e a gente começou a fazer amarração então assim ela agora ela já vai direto na minha gaveta de lenços ela mesma pega aí os lenços viram cobertinha da boneca eram coisas que eu já tinha em casa sabe recursos que a gente já tinha em casa e tem brincadeiras que elas são existe isso de ela é pra ti também porque tu teve a ideia e tu tá louca de fazer e tu aproveita fazendo junto eu acho o máximo a gente fez um vídeo agora pro Halloween que vai até sair amanhã no nosso canal provavelmente quando estiver escutando esse vídeo já vai estar no ar que é a brincadeira de Halloween então basicamente a gente usou fita crepe que a gente tinha em casa eu colei ela no vão de porta fiz tipo uma teia de aranha e a gente jogava algodão pra grudar e é o máximo achei o máximo onde que veio a ideia então assim ó é muita coisa eu tiro da minha cabeça muita coisa né e tem coisas também que eu me inspiro eu sigo vários instagrams de outras mães outras atividades então as vezes assim ah eu vi uma brincadeira usando papel alumínio gostei da ideia do papel alumínio mas eu adapto ah lá o papel alumínio era feito assim ah e a gente adaptou pra fazer roupinha de boneca entendeu então essa brincadeira da teia de aranha eu vi uma brincadeira tipo isso de Halloween e adaptei pras coisas que eu tinha em casa né então tudo me inspira tudo me inspira tudo tu viu alguma brincadeira já lembrando das tuas experiências de vida que talvez te lembrou de alguma coisa porque não necessariamente na brincadeira mas eu acho que muitas coisas assim como a arte o presente que tu nos deu outras coisas que tu já fez eu tô tentando entender agora a tua bagagem cultural pra influenciar eu não sei te dizer de onde vem sabe as vezes tá lá tá lá guardado tá guardado em algum lugar de alguma coisa alguma experiência que eu já tive alguma coisa que eu já vivenciei talvez até alguma arte que eu já vi algum dia no museu da Europa entendeu não sei te dizer mas tá guardado em alguma gavetinha lá dentro do meu cérebro que resgato me vem as coisas me vêm assim eu não sei te explicar elas vêm não existe um gatilho específico simplesmente não necessariamente tu tem algum momento que tu para agora eu vou ser criativa não é muitas vezes eu falo assim eu olho sei lá pra esse bonequinho eu penso o que que eu posso fazer com esse bonequinho ah vamos pegar uma bacia jogar pedrinha dentro e fazer uma mini cidade ele vai ser o policial da cidade então assim não é que me veio assim eu parei olhei pro boneco e tentei resgatar alguma coisa pra inventar com aquilo ali né ah tu me dá esse cobertor aqui o que a gente vai fazer ah vamos fazer uma cabaninha eu penduro ali e tal pronto já virou uma brincadeira né então eu tento olhar as coisas com com outros olhos né enxergar de uma forma diferente o que pra uma pessoa simplesmente é uma tábua de passar pra mim é um escorregador que vai proporcionar um momento super divertido pra minha filha né se eu pudesse sentar naquele negócio também sentava escorregar mas acho que eu ia quebrar então não dá muito certo mas os circuitos eu fazia com ela de subir no sofá pular passar embaixo de não sei o que eu fazia com ela porque eu gastava a minha energia também né que era importante né que eu falei me trancar dentro de casa não dá certo que louco eu tô lembrando porque ontem a gente gravou com o pessoal do Catar e SC que são os meninos aqui da região que fazem rap e eu tava conversando com eles perguntando sobre as inspirações pra eles escreverem porque assim é bem a letra deles é bem legal é muito poema que eles escrevem então eu falei tá mas tu escreve a letra baseada nas tuas experiências e eles são jovens e eles estão na pandemia então assim eles tem que viver mais experiências pra continuar criando novas coisas então assim só que tu já teve uma experiência muito grande pra muitas coisas então a tua noção do mundo é um mix de tudo de viagem de leitura sabe que eu escrevia letra de música também quando pequena eu não duvido mas tem guardado tem até uma que eu lembro da estrofa era assim eu botei até a melodia tu vai cantar? vou tentar né era sobre esse negócio que eu sempre sempre tive exemplo de altruísmo em casa aí eu tinha acho que eu tava no carro uma vez e vi uma criança pedindo esmola e aquilo me chocou muito aí eu fiz uma música assim era doe um pedaço do seu coração dando um abrigo estendendo a mão e é tudo que eu lembro tá mas eu tinha sei lá não sei se eu tinha nove anos oito anos mas eu gostava a minha mãe conta que quando eu pequena eu já tinha desenhado o meu vestido de noiva o vestido que a minha mãe ia usar no meu casamento e o vestido que a minha avó ia usar no meu casamento eu lembro de pequena de já fazer coleções de moda então assim sempre gostei de escrever poemas hoje até escrevo todo o aniversário da Nina eu gosto de escrever um poema pra ela o meu vô era poeta meu vô paterno então tem um pouquinho dessa veia também não sei se isso pode ser algo genético enfim mas o meu vô era totalmente poeta assim ele tinha os versinhos pra gente tinha o versinho pra mim pra minha irmã e tal então isso desde pequena eu me lembro de sei lá gostar de fazer música enfim acho que sempre esteve ali sabe mas tudo que eu vivi as experiências que eu tive na minha vida acho que foram aflorando isso até que esse ano bum explodiu né esse lado a pandemia então ela te ajudou total eu não assim a pandemia é uma coisa horrível né é uma coisa que eu preferia que não tivesse acontecido mas já que ela tá aí eu sempre tento enxergar pra mim ela foi muito boa né sim porque tu a situação ela sempre vai estar ali ela aflorou um lado meu que talvez não seria não teria saído da caixa se não tivesse acontecido isso se não tivesse sido literalmente trancada dentro de casa com a minha filha né com o Rafa enfim e foi me aflorando e é uma coisa legal de falar também que o Rafa sempre me incentivou né o meu marido então ele sempre achou o máximo as coisas que eu fazia né talvez se eu não tivesse essa coisa do tipo meu vai lá faz faz um curso de pintura por que tu não faz talvez eu não teria seguido adiante então eu sempre tive esse apoio dele ele opina ah eu gosto mais desse teu quadro do que desse desse estilo aqui e tal meu isso que tu fez é muito massa não sei o que devia explorar mais esse lado te incentiva o próprio canal foi ele que incentivou a fazer ele que me ajuda a fazer release me dá várias dicas era pra ele que eu mostrava todos os vídeos quando eu editava no começo pra ele me dar os feedbacks e tudo mais né que ele é bem perfeccionista então isso ajudou bastante e me incentivou né eu falei não legal então curso de pintura eu sempre quis fazer por que eu nunca tinha feito não sei não sei te dizer e tu fez tudo online o curso de pintura é presencial ah tá é presencial mas aí eu fui aí eu sempre quis bordar é no paint é no paintbrush o curso né é um tutorial do photoshop porque eu sempre tinha vontade sei lá de pintar o quadro mas eu não sabia que pincel usar que tinta usar precisava desse tipo de conhecimento e aprender técnicas também né aí o que eu fui fazer curso online foi curso de bordado aprendi a bordar pela internet fui fazer vários cursos online assim fiz até curso de criatividade pra crianças achei um curso gratuito em espanhol que ensinava a fazer atividades com criança de colagem então assim tudo isso abre a minha mente sabe então foi um tempo de rever vários conceitos e me redefinir e talvez uma nova Bruna vai sair disso tudo uma nova Bruna e uma nova Nina sim com certeza porque tu já consegue perceber diferenças impactos da tua ação o que que diretamente causa pelo tu tá fazendo isso tudo com a Nina em ti e nela eu consigo observar mais o desenvolvimento dela né no sentido assim o que que prende a concentração dela porque o que eu acho muito importante é a criança saber brincar sozinha também né gostar de se apreciar exatamente então assim eu vejo coisas que prendem a atenção dela coisas que eu deixo ela ah eu vejo que ela gostou daquilo eu deixo as vezes ela ter o tempo dela brincando sozinha as vezes assim eu vejo ela brincando sozinha ela conversando com ela a imaginação dela é de outro mundo vai longe vai longe ela realmente é muito criativa ela sempre tá cantando ela também inventa um monte de letra de música mini Bruna então assim é muito legal ver isso nela sabe dela inventar já as brincadeiras dela e ter as ideias dela esses dias eu fui fazer montei um escritório em casa assim né pra fazer minhas coisas deixei ela brincando no quarto um pouquinho e fui fazer minhas coisas quando eu voltei ela tinha montado um supermercado no nosso banheiro botado o caixinho ali pra cobrar né e veio com uma cestinha pra mim mamãe vem fazer compras no meu mercado ela tá chica assim mas ela te cobrou tu teve que pagar ah daí olha só já tive a ideia de ir lá imprimir dinheiro dinheirinho assim imprimir na impressora né dinheirinho falso recortei já pra aproveitar o gancho porque eu já tava muito pensando nessa coisa de educação financeira dos filhos já aproveitei o gancho pra porque tu fez um curso disso também eu li um livro tu li um livro isso desculpa mas tu tá unindo as informações exatamente eu pensei pô já vou unir cara ela teve a ideia da brincadeira não fui eu que falei pra ela montar uma lojinha fazer uma né fazer um mercado enfim então eu já aproveitei o gancho fui lá imprimir dinheirinho ela já tinha umas moedinhas de brinquedo peguei um negocinho e falei isso aqui é a tua carteira onde você guarda o seu dinheiro ensinei pra ela que pra você comprar você não pode pegar as coisas você tem que pagar por elas agora ela já sabe que ela tem a carteira dela o dinheiro dela porque eu falo assim eu não posso ensinar meu filho a não gostar de dinheiro que nem diz o livro você tem que ensinar que a cédula do dinheiro é suja mas o dinheiro não é sujo o dinheiro é bom a gente tem que gostar de dinheiro né e que você trabalha você não ganha dinheiro você trabalha em troca você recebe dinheiro porque as crianças são muito literais elas acham que tu vai lá ganhar dinheiro que nem ela ganha um presente né então aí eu já pensei vou unir na brincadeira todo esse aprendizado que eu tô tendo pra passar pra ela né que eu acho que isso falta muito a nossa geração dos nossos pais acho que não tiveram muito essa pegada de educação financeira as escolas também não proporcionam isso então o trabalho precisa ser feito em casa né aí já uni a brincadeira com o que surgiu dela com essa ideia de começar essa educação financeira e foi super legal aí outro dia a gente foi jantar no Habibs aí tava com um pessoalzinho um reencontro e ela era a única criança né aí deixei ela solta um pouquinho no chão quando eu vi ela tinha montado uma lojinha numa outra mesa ela pegou tudo de dentro da minha bolsa espalhou assim em volta da mesa ela tava vendendo teus pertences e foi vender pros amigos da mesa o que você quer comprar ela perguntava e ainda cobrava você tem que pagar? ensinasse bem? eu falei gente tô criando um monstrinho mas foi muito engraçado porque foi dela sabe não fui eu que incentivei isso que ela vai ela vai desenvolver eu imagino uma percepção de que tem a segunda etapa ela recebeu o dinheiro mas o que o dinheiro vai proporcionar de outras coisas que ela quer então tem o ciclo de ela se esforçar de ela de ela fazer o agora vem a fase de ela entender porque que ela vai usar o dinheiro né pra comprar as coisas e tudo mais aí o livro dá umas dicas assim que a partir dos três anos você já pode dar mesada mas é tipo coisa de dois reais por semana incentivar economizar por duas a quatro semanas é um curto tempo né mas pra que ela possa lá comprar um livrinho um chocolate que for mas que ela aprenda a valorizar aquele dinheirinho que ela ganhou e eles condenam cofrinhos tá então isso eu tava fazendo errado eu tinha dado um cofrinho pra ela porque o cofrinho você não consegue enxergar o dinheiro então hoje como adulto você tem lá o seu investimento o dinheiro na sua conta você consegue entrar na sua conta e ver quanto tem na sua conta não é uma coisa maquiada é uma coisa secreta não sei quanto tem na minha conta e o cofrinho ele te te nibe isso né então você não sabe quanto que você tá acumulando e não é nem legal incentivar a tirar as moedinhas do mercado então ela incentiva a criança a ter uma carteira ou um potinho transparente pra que ela consiga visualizar o dinheiro porque ela tem que faz sentido você não pode incentivar uma criança também a só guardar que ela tem que saber que também tem que gastar né mas gastar com moderação e dentro das possibilidades dela e ali eles até falam né depois quando a criança vai tendo mais idade é importante que ela venha a falir ela tem que falir que é melhor que ela venha a falência com 6, 10, 12 anos vai chegar o dia que a Bruna vai ter que chegar pro Rafael assim e falar olha meu marido você vai ser o estado hoje você vai entrar lá naquele quarto vai tirar o dinheiro da sua filha e vai falar foi eu o estado que te tipo isso vai começar um outro tipo de educação né mas imposto é roubo filha imposto é roubo ela vai ouvir vai lembrar disso vai falar mas enfim então aí você já vê né já entrei na parte da brincadeira que daí já virou uma educação financeira então assim é algo muito mais profundo tudo vai interligando conectando né então é mas é muito legal ver ela se desenvolvendo assim usando a criatividade dela eu acho o máximo e ela adora pintar e ela cara ela assim ela entra num mundo ela entra em transe assim quando ela tá brincando com tinta e eu deixo ela pintar braço perna mão depois vai pro banho né já tem até a roupa que ela usa pra pintar porque ela vai explorando ela vai se descobrindo assim então é muito legal isso essa liberdade que se dá pra criança brincar tem pais que provavelmente não gostam que o filho se suje às vezes é da própria criança também né mas a Nina ela meu ela ama ama atividades com pintura coisas do livre brincar esses dias a gente foi pintar bolas de natal também que tá no canal esse vídeo e eu introduzi a purpurina pra ela né não sei se foi bom ou ruim né meu Deus mas ela ficou encantada com a purpurina ela só queria decorar as bolas com purpurina a minha casa virou um brilho só depois né então é mas foi muito legal e depois em meia horinha eu arrumei tudo mas pra ela foi o nosso como? meia hora? purpurina é que assim eu forro né as brincadeiras então eu sempre falo eu sempre uso papel pardo pra tudo bota papel pardo depois tu só dobra aquele negócio joga no lixo o que sobrou no chão tu passa um aspirador é isso? meu porque claro tinha purpurina no cabelo no meu e no dela na mão na roupa mas enfim criamos uma um momento incrível ali sabe foi muito legal e agora ela só quer brincar com purpurina né tá escondida não é uma coisa de acesso fácil um site americano que ficou milionário porque o cara criou um site que era tipo eu não lembro o nome agora mas tu mandava envelope com purpurina pra pessoas que tu não gostava meu Deus daí o cara teve que fechar a empresa de tanto pedido porque imagina era uma zoeira por 5 dólares tu manda pra qualquer endereço que tu quiser um envelope cheio de purpurina imagina a pessoa abre aquilo voa purpurina na casa no escritório cara e purpurina é um negócio que não cara pega em tudo né sim eu tô tentando achar alguma coisa que pra dar um exemplo uma analogia do quão praga é aquilo gruda e não sai é muito louco mas enfim ela amou a purpurina e assim a gente vai descobrindo novos objetos novas coisas claro tem dias que eu não tô inspirada tem dias que ela não tá afim de brincar ela tá afim de brincar de Barbie mesmo de casinha enfim né então respeito muito esse momento dela também agora ela vai voltar pra escolinha também vamos ver como é que vai ser né mas ainda tem finais de semana tem férias e foi muito legal esse período nosso assim sabe de tá então assim tu transformou uma pandemia em tu realmente eu acho excepcional pessoas que conseguem porque muita gente poderia reclamar sei lá começar a comer um monte entrar em depressão claro acontece tem várias circunstâncias que influem mas tu tem duas opções a situação tá ali tu pode transformar ela tu permite como ela te impacta como ela vai te impactar então tu resolveu tomar uma ação usando o teu histórico pra proporcionar um relacionamento completamente diferente próximo junto com a tua filha pra vocês viverem em harmonia num momento que é muito mais propício pra nos dar problemas eu vejo assim até que desinibiu ela um pouco assim essa questão do canal porque a gente tá muito gravando pra câmera então às vezes eu até ligo o celular e ela já fala hoje a gente vai brincar de não sei o que ela fala olá pessoal que demais então assim acho que até pro desenvolvimento dela né de desinibir tudo mais foi muito legal assim então não sei se vai ser uma coisa pra sempre né se vai ser quanto tempo vai durar isso eu sempre vou respeitar o tempo dela também se em algum momento eu vejo que já não tá legal gravar com ela ela não tá afim eu vou respeitar isso né mas enquanto tiver legal e tiver proporcionando bons momentos pra gente né e que a gente possa de alguma forma inspirar outras famílias né porque nem todo mundo tem uma criatividade aflorada ou tantas ideias ou tempo pra pensar nisso né eu amo isso então pra mim é uma coisa natural tu tem muito feedback de muita gente te passando assim retornos de experiência sim tem gente que faz com os filhos em casa e posta e manda eu fiz com a minha sobrinha eu e a Alia a Alia viu o teu vídeo que era do papel alumínio do papel alumínio foi todo o papel alumínio lá de casa mas valeu a pena foi um dois rol lá em casa também tem criança que não gosta de papel alumínio tem medo acho estranho né então cada criança vai reagir de uma forma recebo feedback que podia ter atividade pra criança mais nova bebê é que nesse momento eu tô brincando com a Nina vai ter vai ter tá vindo mais um aí e vai ter uma versão masculina que legal falei vai ter um novo integrante pro time do Piscou Brincou né então teremos novas atividades daí vai pegar desde a fase de bebê né pra desenvolver eu fazia muita atividade com a Nina já de bebê mas não não documentava não documentava tanto assim eu lembro de coisas que eu fazia eu lembro de pegar papel contact do lado avesso grudar na parede ela jogar objetos ali pra sentir o tato do grudar né brincar com coisas melequentas assim panelas pode sempre deixar ela brincar mas não tenho essas gravações enfim tentei resgatar algumas coisas mas nem tudo eu consegui aí veio a pandemia que daí eu comecei a registrar e foi da onde surgiu tudo isso né e agora com o novo integrante que ainda não tem nome a gente vai ter mais ideias pro canal também né e de dados bem diferentes né porque ela já vai ter quase quatro né e de mundos diferentes o que eu tô eu acho legal assim de mundos diferentes com certeza toda experiência que tu teve do que foi a tua infância tu tá podendo transmitir em partes da tua vivência pra realidade dela da Nina sim e a realidade do do baby boy do do futuro do baby Souza Boscovique do baby Souza Boscovique vai ser diferente mas já vai ter uma base da Nina e tua sim com certeza com certeza e provavelmente eu já imagino até ela inventando coisa e brincando com o irmãozinho e né interagindo enfim já é minha sucessora é então ou ele vai se divertir muito ou ele vai sofrer muito é acho que os dois tá acho que os dois dizem que o segundo já nasce apanhando na cara levando chute é então já nasce assim né tem que já se acostumar com a outra criança em casa e já entrar no ritmo da casa já é bem diferente né caramba muito louco eu acho demais eu tô eu fico perplexo pela porque assim além de tudo tu desenvolveu essa parte criativa que não só passou pra Nina mas pra todo mundo que tu conhece tu mantém isso mas ao mesmo tempo tu tem o lado empreendedor tu tem um lado de visão de mundo que sabe que as coisas tem que acontecer que existe uma certa praticidade que nem a imaginação ela tem um momento pra se aplicar exatamente que muitas pessoas que são artistas não todas mas não tem essa visão do mundo de que peraí tudo é lindo aqui na arte mas o mundo é um pouco diferente viaja muito assim eu acho que vamos supor ah vou virar uma artista famosa aí né daqui a pouco tu vai vendo quadros meus assim exposições nós nós acreditamos mas eu nunca eu nunca me imagino uma artista daquelas chatas mimimi não sou uma pessoa mimimi entendeu então ao mesmo tempo que eu tenho esse lado criativo eu tenho esse lado prático das coisas também não adianta eu fazer não adianta eu fazer um quadro que me veio uma imagem de sei lá quem na cabeça e botei aquilo ali ficou uma coisa horrível mas eu vendo uma historinha disso não pra mim tem que ser uma coisa que as pessoas queiram comprar que seja bonito aos olhos que seja uma coisa comercial também se não o que adianta mas por mais que seja o que tu fez é a mesma coisa que tu tá fazendo uma brincadeira no teu canal tu fez pra ti se as pessoas por acaso vierem a gostar e vierem a comprar ótimo mas tu entende que existe um mercado por trás disso com certeza com certeza zero mimimi é mercado é capitalismo é negócio eu faço uma arte e tem um tempo que vai dedicado nisso tem matéria-prima que vai dedicado nisso e isso custa uns x reais pra você ter na sua casa e claro eu acho que cada artista ele desenvolve uma técnica um tipo de arte que é mais valorizado menos valorizado e também tem o tempo desse artista então tem todo um mercado por trás disso mas é muito louco porque eu vejo muitos artistas que eu sigo são muito hashtag não sei o que hashtag não sei o que mas cara estão sendo completamente hipócritas com o mundo sabe tudo é um ótimo exemplo por quê porque eu não conheço alguém que faça tanta ação social e tanto acho que toda semana a gente recebe alguém pra ajudar um pedido teu pra ajudar pra gente fazer eu não consigo numerar algo agora aqui mas é impressionante a quantidade de ações que nós já fizemos por incentivo teu então assim tu já fez muito mais gente já ajudou muito mais pessoas de forma às vezes até não tão vista né por fora por grupo de amigos tu é uma pessoa extremamente criativa e tem gente que usa o mundo criativo que é artista mas não ajudou nada mais expressivamente na mídia social tá lá dizendo porque o capitalismo é injusto porque isso porque aquilo mas ele vive do que? exato de ar? sim né por quê? porque ele monetizou com a arte dele mas daí depois que ele vive super bem exatamente é fácil julgar e achar que o mundo é injusto com os outros exatamente mas tu é o exemplo de que tá ali fazendo muito pelos outros é e às vezes fazendo pelos outros te traz uma troca enfim vou te dar um exemplo eu sempre quis aprender crochê tá uma coisa assim e aí uma vizinha minha falou meu a gente tá precisando de doação de mantinhas de crochê quem quiser aprender crochê eu ensino em troca faz as mantinhas pra doação cara eu tive aula de graça com a minha vizinha e aí fiquei amiga da minha vizinha Marcela ela me ensinou a fazer crochê já fiz a minha primeira mantinha pra doação não foi nenhuma coisa pra mim mas aprendi a fazer crochê que era uma coisa que eu queria entendeu então assim essa troca é incrível e é uma forma que eu acho de ajudar né e não tô falando nem que eu tô dando dinheiro pra isso eu tô dando meu tempo exato que é o mais precioso que existe é o bem mais precioso e até engraçado voltando ao assunto ali da educação financeira dos filhos tem um capítulo do livro que fala que tem que ensinar a criança a doar e nem sempre é dinheiro é em coisas que você é bom no que você sabe fazer às vezes é carregando a sacola do supermercado do vizinho do senhorzinho exato entendeu então isso é muito interessante e eu tenho um exemplo disso em casa e com certeza é um legado que eu quero deixar pros meus filhos né se eu pudesse ser um pouquinho do que meu pai é eu já vou estar bem feliz olha o teu pai é um ser humano é que meu pai é eu nunca vi o teu pai falar mal de ninguém isso é verdade isso é verdade ninguém em qualquer ambiente se tiver rolando qualquer fofoca ele é querido por todo mundo assim porque é impressionante o que você vai falar mal dele sabe não tem não tem não tem realmente não tem então o exemplo é o que eu falo o exemplo é o que eu tenho em casa se eu for um pouquinho disso do que os meus pais são pra mim pros meus filhos já tô super feliz já me enche de orgulho caramba quanto tempo que a gente tá conversando? pois é nem ideia 1h45 viu? vou até dar um gole de água aqui é não mas é que não parece é que se deixar eu falar eu vou contando histórias né vai vai me dando corda Bruna a gente tá aqui pra isso na verdade vai me dando corda que eu vou falando essa é a ação social que tu tá fazendo tá cedendo o seu tempo pra compartilhar histórias conosco as pessoas às vezes falam que eu sou contadora de histórias né ah eu tenho até do meu empreendimento né negócio que a minha irmã a gente tem uma franquia de alimentação né e eu tenho até tópicos que o Rafa fala um dia tu tens que escrever um livro disso de coisas bizarras que aconteceram lá dentro assim brigas de funcionários perrengues coisas assim até coisas de burocracia coisas que tu nem acredita que acontecem né mas que realmente acontece então assim adoro anotar essas coisas em tópicos assim pra lembrar e ter história pra contar no meu próprio intercâmbio na época o que que tinha fotolog na África do Sul a internet ainda era discada então eu falava com a minha família todo domingo que era o dia que a linha liberava e ficava tipo o mesmo preço o dia todo falava com eles eu falava pelo Skype né e aí o que que eu fazia eu escrevia tudo que tinha acontecido naquela semana eu mandava por e-mail e foi tomando uma proporção tão grande dos meus e-mails e várias pessoas pediam pra ser incluídas na lista de e-mails porque eu contava as histórias de uma forma bizarra do jeito que tinha acontecido e até tem um tio meu o tio Wilson que ele falava pra mim que eu tinha que escrever um livro com esses e-mails porque dava um livro assim de tanta história que eu tinha pra contar sem dúvida ele até tinha dado um nome relatos de uma intercambista na época até comecei a meio que juntar os e-mails mas sabe quando tu perde o time daquilo os e-mails estão lá que vão algum lugar mas não foi pra frente o projeto mas assim eu tenho tudo relatado nesses e-mails dia tal eu fiz isso até o que eu comia eu acho que eu botava lá que demais tal viagem eu tava indo e a minha irmã mais nova vomitou em mim e eu tenho pânico de vômito e aí eu tive que me aguentar pra não passar mal é tipo meu diário assim coisas bizarras assim né só que conta tem uma história bizarra que eu vou contar aqui o Rafa vai me matar por ter contado isso eu não vou contar pelo amor de Deus minha primeira semana lá já voltei pro meu intercambio né a gente vai girando mais fora mas eu tenho a primeira semana lá e meu é louca pra ir num safari né só que assim os safaris tu tinha que viajar pelo menos umas 3 horas 2, 3 horas de carro pra chegar em algum safari de onde eu morava só que tinha uns safaris mais urbanos assim então era um lugar que só tinha viadinhos macaquinhos zebrinhas girafinhas não tinha os animais mais selvagens daí a gente foi num meu primeiro final de semana lá pra minha família me introduzir ao mundo dos animais né e aí a minha a minha mãe chegou e falou ó Bruna tem uma tradição aqui é uma brincadeira que a gente faz é assim ó a tua mãe lá na África do Sul na África do Sul é assim ó tá vendo esse cocôzinho de girafa que a girafa só come capim então é um cocôzinho bem sequinho tu tens que botar na boca e cuspir quem cuspir mais longe ganha ela até marcava uma linha no chão pra calcular a distância cara ela botou aquilo na boca minha irmã botou aquilo na boca e cuspia assim lá tem eu né uma foto minha com a boca aberta um cocôzinho de girafa dentro da boca de zebra de girafa agora não me lembro o que que era tudo bem acho que né e era um jogo depois eu fui descobrir que todo mundo lá faz mas assim eu não sou todo mundo né não o Rafa ele tira muito sarro da minha cara obrigado então pra ver o jeito que eu entrei na cultura entendeu eu realmente entrei na cultura lá primeiro alucinógeno que ela experimentou eu tava eu tava achando eu acredito que a gente acha a mesma coisa o que que eles tinham eles tavam fazendo pra tu experimentar mas era zoeira não era zoeira ou ele ou aquela família louca porque assim não eu não já pensou a pegadinha né faz a guria comer cocô que família da hora assim né eu olhava como recebe pedacinho de capim gente assim olha acho que foi a coisa mais bizarra que eu já fiz na vida assim botar um cocôzinho e é uma bolinha assim sequinha sabe não olha hoje eu olho assim cara o que que tinha na cabeça só tinha devia ter um monte de cocôzinho mas é que sim mas é cada história ai tem uma outra história lembrei de outra coisa agora a gente foi num safari que eu sempre fui apremiada pras coisas bizarras que aconteciam né morcego na cama caí do rafo tinha que se machucar enfim acho que eu atraio essas coisas né pra poder contar a história depois tá ligado aí a gente tava num safari que era tipo tudo meio aberto assim então não tinha cerca dividindo os quartos da área dos bichos né e a gente chegou de um safari noturno e tinha cachorro quente lá no refeitório e eu no meu quarto tinha que atravessar uma rosinha assim e eu falei gente eu preciso ir ao banheiro eu já vou lá encontrar vocês aí quando a gente chegou lá a guia lá deu todas as instruções do lugar né falou que tinham os bichos soltos se a gente esbarrasse num felino alguma coisa nunca sair correndo andar de costas sem encarar o animal tal e procurar um refúgio mais perto blá 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 beleza aí só que ela falou tem alguns animais tipo tem um guepardo aqui que mora aqui no safari que ele tá bem acostumado a conviver com humanos então ele não vai fazer nada né aí beleza fui ao banheiro e aí era escuro né não tinha iluminação assim eu indo pro refeitório já no Kruger lá era perto do Kruger aí cara de repente sinto um negócio no meu pé para eu olho pra baixo um guepardo o que que eu fiz? corri fiz tudo errado né do jeito que você não tava meu mas assim ó nunca corri tão rápido na minha vida aí cheguei lá no refeitório gente 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 esbarrei num guepardo aí todo mundo começou a rir Bruna ah tá mais uma história tua né não sei o que não pelo amor de Deus alguém vem comigo olhar é sério tem um guepardo ali não sei o que daí veio a Gui mais um amigo meu australiano que acreditaram na história chegou lá tava lá um guepardo lá deitadão todo querido assim um gato ah esse aqui eu não sei quem é o o guepardo domesticado mas assim até tu saber que é o o bicho domesticado sim tu tava toda mijada assim já corrida eu tava tipo branca assim aí fomos lá todo mundo se agachou tirou foto com o guepardo a gente fez até carinho no guepardo foi o máximo né que daí todo mundo tem foto com o guepardo sim mas os primeiros instantes de quando tu viu ele gente imagina ele é grande cara e ele é rápido então assim eu sabia que se eu corresse ele ia me pegar mas mesmo assim aquela história se ficar bicho come se correu ah ok sabemos entendeu né aquela coisa essa aí então assim meu foi muito louco muito louco então assim no fim tava tudo certo mas sempre tinha um perrengue envolvido ali no meio do negócio mas isso que é massa porque assim tu vivenciou essas experiências sejam elas boas ou ruins eu falo isso já não é o primeiro episódio tu aprendeu a lidar com pequenas situações muito me preparou pra vida te mostra que a vida não vai ser sempre situações boas e positivas tu vai ter que lidar com momentos ruins sim mas que eles vão existir a todo momento e ter criatividade sempre pra tu superar isso eu sinto falta que eu acho que as crianças hoje não acho porque eu não tenho filho então eu tô supondo pelo que eu vejo sim porque as crianças não tem estão sendo privadas de frustrações e a frustração é um fator importantíssimo de crescimento eu vejo assim até pelos nossos amigos mais próximos eu falo muito as vezes que as vezes as coisas são ciclos então as vezes tem uma geração que é mais liberal aí vem uma geração mais conservadora aí vem uma liberal de novo eu vejo um pouco assim das minhas amigas mães que tá voltando um pouquinho o resgate de alguns valores antigos assim sabe então não sei se é um ciclo um novo ciclo que tá começando então de justamente eu vejo muito essas coisas de brincadeiras antigas voltando até músicas da nossa época sabe talvez seja um momento até a própria pandemia talvez contribuiu com isso de resgatar muita coisa assim de brincar ao ar livre tu valorizar isso né meu eu lembro de estar em casa eu falo assim meu eu quero muito fazer um piquenique meu mas não fazia piquenique antes mas eu quero fazer um piquenique só porque agora eu tô presa dentro de casa eu quero sair e fazer um piquenique e comecei a valorizar muito mais essa coisa de contato com a natureza até expor a Nina isso foi daí que surgiu as minhas ideias de pintar folhas e tudo mais sabe porque aquilo me chamou muita atenção assim talvez o quanto a gente tava desvalorizando isso não dando valor daqueles momentos meu e ela ama fazer piquenique tá ao ar livre brincar correr sabe e ela vai se machucar ela vai se divertir exatamente então frustrações são parte tem que deixar a criança viver porque daqui a pouco tu não tá preparando ela pro mundo isso às vezes tu quer privar ela porque tu quer que ela tenha uma vida maravilhosa enquanto criança mas tu não tem noção dos danos que tu tá causando pra ela não saber lidar com a vida depois deixar chorar quando é uma coisa desnecessária entendeu mas tem coisas na vida que nem agora tá vindo um novo baby né ela queria muito uma irmã ela falava que era uma irmã no dia da revelação ela chorou mas eu queria uma irmã sim a vida não é o que a gente quer ela vai se frustrar nesse momento mas depois ela vai amar exato né e faz parte né faz parte do aprendizado faz parte disso que bom que ela pode passar por isso pra viver isso viver essa frustração né e é a vida por isso que eu gosto que ela vá pra escolinha tava morrendo de saudades porque lá ela vai ter que dividir brinquedos nem sempre ela vai ah os dois balanços estão ocupados e aí espera né vai ter que aprender esperar pra poder ter a tua vez de ir no balanço que ali em casa ela sendo filha única tudo é pra ela eu senti falta desse convívio de socialização é muito importante pras crianças muito eu vejo que faz muita falta a primeira vez no meio da pandemia que ela teve contato com outra criança eu percebi a dificuldade dela de interagir ela não sabia mais o que fazer ela tava super empolgada pra ver a amiguinha e quando ela viu ela foi brincar sozinha sabe então claro vai voltar ao normal tudo certo né sim tudo certo mas é engraçado de ver ah tá mas era uma amiga amiga mesmo não era uma menina que ela conheceu é tipo assim ela é sobrinha da minha irmã né por parte do marido então ela convive nos natais convive de vez em quando ah vai ver a Lolo vai ver a Lolo quando viu a Lolo foi brincar sozinha ah tá é não mas daí já era alguém que ela conhecia porque se fosse alguém que ela sei lá encontrou do nada vai que a criança é chata não não tem criança que é chata não sei não é questão de ser chata não mas às vezes é é que sim eu tô dizendo assim não rola são pessoas né seja criança ou não tem criança que às vezes não é legal de brincar olha tu vai morder tua língua pode ser pode ser que eu tenha um filho que será chato de brincar a gente morde a língua todos os dias a minha filha não vai fazer isso aí se joga no chão do mercado fazendo escândalo pode ser minha criança meu filho minha filha pode ser um pé no saco eu não tô dizendo nunca vou deixar minha filha fazer escândalo no mercado eu só tô dizendo não é porque vai fica chorando aí então criatura com quem que eu conversei esses dias que a gente falou eu falei cara a gente não pode supor que todas as pessoas são maravilhosas eu tô dizendo assim com certeza as crianças são excepcionais não tô falando mal só que dizer que não existe uma criança chata é impossível sempre vai ter claro só que daí a gente transforma depois mas ela é legal pra outra criança claro exato tanto que tu tinha tua turminha da escola daqui a pouco tem um monte de gente falando meu esse maldito esse Rodrigo odeia a hora que ele falou nunca mais deixa eu chegar perto do tio Digo a Nina me adora eu me divirro aí vem teu filho sei lá não gosta de fazer uma coisa que tu gosta daí tu pensa meu mordi minha língua assim bonito daí eu vou falar meu como tu é chato que é uma coisa assim que tu morde ah minha filha nunca vai ver televisão comendo ah isso eu não falo nada assim disso ah nunca nunca é não é que a gente falava nunca mas a gente fala assim ah eu vou procurar não isso eu acredito quantas vezes ela já viu televisão comendo e eu tô junto ali ainda assistindo com ela sabe claro mas é uma rotina é um hábito às vezes acaba se tornando por um período depois a gente reajusta é que assim ó essa pandemia vou te falar não existe rotina esquece tudo virou horário com criança eu acredito deve ser impossível nossa no começo tentava manter regrado enfim é que assim tu é uma pessoa que tu não pode dizer assim ó eu estou trabalhando de home office porque tu não tem home office com criança em casa tu tem não tem uma não é home office tu não descansa às vezes ela dormia tarde às vezes ela não dormia tanto que no começo era bem engraçado quando a minha funcionária voltou não tinha ônibus então todo dia eu levava ela pra pra casa né depois do expediente e a Nina dormia no carro e aí eu voltava pra casa e com pena de acordar ela ficava esperando ela acordar dentro de casa então às vezes eu ficava abordando dentro do carro aí eu levava livre pra ler dentro do carro então assim foi bem produtivo até porque dentro do carro eu conseguia fazer muita coisa não Bruna como é que tu consegue fazer tudo que tu faz eu e a Alisa já conversamos sobre isso porque assim ó tu lê livro direto muito muito tu lê muito livro é que pra mim é prioridade ler é prioridade mas mesmo assim eu amo ler eu leio os momentos que dá eu tenho uma rotina muito boa mas assim ó tu tem a Nina tu tem empreendimentos tu pinta, borda, faz tu assiste filmes do Netflix sim como? vídeo é fora tu tem um canal no YouTube sim que tu filma edita posta hoje em dia é mais ou menos assim ó como eu amo ler pra mim é uma prioridade né então assim eu preciso ler pra mim é meio que um combustível antes eu lia à noite quando não tinha Nina tá hoje se eu vou ler à noite eu vou dormindo em cima do livro e esquece né como eu acordo sou a primeira a acordar lá em casa então assim o meu café da manhã é o meu momento sagrado que é eu comigo mesma é a minha xicrinha de café é o meu café da manhã com as coisinhas que eu gosto você toma o café da manhã sozinha sozinha e lendo eu sempre tomo o café da manhã lendo e eu tenho um toque qual é o meu toque eu não posso parar de ler enquanto eu não acabar aquele capítulo nossa eu não consigo parar tipo no meio de um capítulo então assim ah a Nina acordou o Rafa acordou depois eu me tranco sei lá no banheiro e termino de ler aquele capítulo é uma sei lá uma doença talvez como é que tu fez isso com o Revolta de Atlas é Revolta de Atlas tinha capítulo que não dava pra fazer mas geralmente nem que eu fosse a noite terminar de ler o capítulo mas eu não podia ir dormir sem terminar o capítulo é um toque que eu tenho ótimo então eu mantenho um ritmo legal de leitura sabe e claro tem que ser uma leitura com qualidade não vou ler por ler também às vezes eu tenho que voltar um pouquinho perdi tu desiste de livro às vezes? já chegou a desistir de algum? muito raro eu não gosto de desistir nem de livro nem de filme eu preciso terminar de falar é uma bosta é eu li o Apanhador no Campo de Centeio que livro então é que o livro geralmente agora eu tô indo muito por indicação de alguém que gostou um livro eu uso um aplicativozinho no celular então eu coloco lá cadastro todos os livros que eu quero ler esse ano são as minhas metas acho que a Ali instalou esse aplicativo eu vou vendo quantas páginas em média eu tô lendo por dia meio que a minha meta qual que é a tua média de páginas sabe dá umas 36 por dia nossa minha média eu já li 31 livros esse ano caramba 31 livros e tá lembrando de todo o resto de obrigações que tu tem é mas é que como a gente falou então pra mim livro é um combustível então eu começo o dia lendo de manhã a gente tem a funcionária em casa então é quando eu consigo então toda terça eu tenho meu curso de pintura então eu organizo o tempo pra mim né de manhã faço tudo que eu tenho que fazer eu sempre tenho as minhas listas eu uso o aplicativo to do's lá to do list então eu tenho lá tudo que eu tenho que fazer eu organizo por prioridade então nesse sentido eu sou bem perfeccionista com essas coisas sabe eu gosto de ser bem produtiva com o que eu tenho que fazer se é uma coisa que às vezes até tem que cuidar porque às vezes é uma coisa chata eu vou postergando daí tá sempre lá no meu to do amanhã vai pra 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 amanhã chega vou tirar isso da minha frente não aguento mais esse negócio aqui mas enfim eu me organizo desse jeito né e aí a tarde nesse momento eu estou com a Nina porque daí a funcionária vai embora às duas horas é o nosso momento que é onde a gente explora as brincadeiras que a gente grava quando consegue gravar os vídeos e tudo mais aí a Nina tem o horário de banho janta dela até antes de engravidar eu estava indo até meia noite assim então ela dormia ainda ia assistir seriado com Rafa filme enfim bordar fazer minhas coisas quando eu engravidei não sei se vocês sabem mas a mulher tem muito sono no começo eu pelo menos eu ia fazer a Nina dormir já dormia junto então faz uns meses que eu não assisto filme não assisto seriado então não tem mais isso né então assim mais ou menos é como eu organizava assim hoje em dia a gente não tem tv ligada lá em casa né a gente não assiste mais nada assim que passa na tv então é tudo coisas que a gente quer assistir um seriado um filme coisas nesse sentido né geralmente final de semana é isso é com criança não tem muito isso né porque aí final de semana é o tempo que tu mais é o tempo que dá pra tu poder pra ficar com ela porque é o dia inteiro a gente não tem ajuda daí somos só nós dois então é geralmente quando a gente assiste à noite assim nós dois agora o Rafa também tá em campanha eu tô grávida então tenho muito sono né meu Deus do céu e aí então acaba que eu tô meio parada com filmes e seriados mas me aguardem que daqui a pouco vem a fase boa da gestação qual que é a fase boa? começa no segundo trimestre que daí é meu graças a Deus você não falou em semanas porque senão a gente vai ficar brabo eu odeio quando o pessoal fala em semanas eu tenho que fazer matemática já eu já fico puto é imaginei aí pra mim foi tipo a lua de mel da gravidez pelo menos na da Nina foi assim eu tinha muita energia queria dominar o mundo assim sério eu me sentia o máximo sério então eu tô esperando ansiosamente por essa fase porque daí eu sinto que eu vou render mais sabe preciso estar sempre inventando alguma coisa é mas tu já entendeu que o exemplo que eu tava dando é o que tu já rende muito mais do que os médios seres humanos então tipo tu ainda tá esperando nesse momento eu até tô me sentindo meio assim preciso arranjar mais uma coisa pra fazer aí o Rafa até falou tem vídeo do sapiens pra editar ô Bruna tu tá com muito hobby tu tem que ficar em alguma coisa mas eu falo pra ele é que nesse momento eu tô me descobrindo então eu tô no momento realmente de testar tudo talvez daqui a pouco eu não vou mais bordar não vou mais fazer crochê não vou sabe mas eu tô numa fase de testar muita coisa e eu tô fazendo tipo assim ah daí alguém viu que eu tô bordando me pede ajuda com alguma coisa ah customiza tal calça pra mim que eu acho o máximo porque vai me dando bagagem sabe então eu vou me ocupando com essas coisas também ah invento uma revelação de bebê que daí tem que inventar alguma coisa demais é do quadro muito bom sempre tem alguma coisa pra fazer mas assim tá chegando uma idade também que a Nina tu vai poder ensinar muito mais pra Nina isso também eu não sei se ela já tá com essa se ela já tem idade o suficiente pra ensinar o bordado pra ela começar a participar ou desenvolver algumas habilidades bordado não mas a minha professora do curso de pintura falou que ela já pega crianças com 3 anos por quê? porque muitas vezes a pintura é uma terapia então ela pega muita criança tipo assim ó hiperativa que lá a criança extravasa tudo e acaba não às vezes às vezes é necessário né mas acaba às vezes não tendo que tomar remédio nossa muita coisa né então assim eu falo tanto que até pintei uma camisa escrita assim art is my therapy então assim ali é onde eu me desligo assim eu vou eu espero as terças-feiras agora ansiosamente porque eu sei que eu vou aprender algo novo e vou poder colocar em prática aquilo que eu imaginava assim e às vezes eu não sabia como né e ali eu tenho as ferramentas e aprendo como fazer aquilo aí até a Rosinha que é a minha professora ela fala meu Bruna adoro tuas ideias que eu chego lá ó Rosinha eu já trouxe umas folhas pra pintar porque eu quero saber qual é a tinta melhor que vai a folha vai absorver melhor isso que eu quero entender sabe eu já tenho ideia na minha cabeça mas eu quero saber ah eu passo alguma coisa depois pra pra conservar ela conservar a pintura aí ela já vai me dando as dicas dos materiais que eu tenho que comprar compra tal tipo de pincel compra tal tipo de de tinta né sim porque tua imaginação ela é tão fértil que tu visualiza é isso que tu quer dizer só que tu não não descobriu como botar no papel como exatamente então é isso que esse ano eu tô deixando vir sabe aí ah olha o meu tênis já quero customizar uma camisa branca com uma manchinha já vou pintar essa camisa também posso comprar um tênis tu pinta ele pinto por tua conta e risco não conta e risco tá tudo certo não claro a gente estuda inspirações mas que nem a minha amiga ela manchou uma calça a Nica e ela ai amiga tu customiza pra mim claro o máximo que vai acontecer é ficar horrível mas já tava manchada mesmo entendeu eu peguei um all star velho meu também pintei tipo todo mundo meu que massa eu escrevi Lanina escrevi Rafa escrevi Love sabe coisas que me me inspiram e assim vai eu vou tirando assim vem eu não sei dizer de onde vem 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 da minha cabeça se a gente for filosofar tem coisa até que eu sonho sabe vem no sonho pra mim eu acordo meu sonhei de fazer tal coisa assim umas coisas meio loucas assim né enfim aí vai muito além ah não aí eu acho que a gente tem tem um segundo tópico que esse eu acho que dá um episódio pra falar sobre porque daí a gente entra já até no exatamente no espiritismo e outras coisas exatamente até numa palestra que eu fui no no centro espírita falava que a arte e a música são formas bem evoluídas do ser humano assim são seres mais evoluídos espíritos evoluídos que vem com essa coisa de arte música porque isso passa mensagem pras pessoas né então claro tem gente que passa que eu não concordo a forma como passa mensagem que nem a gente tava falando antes né mas enfim é muito e acho que isso também me abriu bastante a cabeça pra deixar isso vir sabe as vezes eu tava meio que trancando isso bloqueando isso na minha mente do tipo ah a gente a gente pensa muito né o que que os outros vão pensar hoje já não já não ligo muito pra essas coisas mas ah que nem se perguntar sempre um adolescente o que que tu vai ser quando crescer artista as pessoas iam te olhar e falar vagabundo não tinha muita ideia assim não tem isso que ter uma faculdade tu tem isso que hoje eu vejo de uma forma completamente diferente até eu vi um um podcast esses dias de um um empresário nos Estados Unidos ele falou que ele não quer que os filhos façam faculdade ele vai dar uma startup pra cada filho e mesmo que venha a falência ele acha que vai ser uma o que ele investiria numa faculdade nos Estados Unidos que ele mora lá sem dúvida eu acredito ele ia gastar muito mais numa faculdade do que dando uma startup pros filhos claro se os filhos quiserem ele deixou isso bem claro né do que mas é porque tu tem experiência de vida na prática assim eu não vou condenar eu acho que o estudo é essencial claro acho que existe uma exceção e existem profissões que tu tens que realmente ah eu quero ser médico não vou fazer faculdade tu vai lá se consultar com esse médico é óbvio que tu não vai né eu vou dar uma funerária pro meu filho mas eu tô dizendo mais nesse mundo business assim né nesse mundo dos negócios eu concordo pra vida na verdade às vezes tu faz uma faculdade de administração tu realmente tu não aprende tanto quando tu abre um negócio teu trabalhar numa empresa grande sabe é muito diferente muito é outra realidade eu saí da faculdade de novo né que nem eu fui pra África achando que eu falava inglês descobri que eu não falava porcaria nenhuma saí da faculdade me achando o máximo altas administradora aí tu chega numa empresa tu se separa com a realidade né porque tu lida com pessoas e é completamente diferente é muito mais complexo é complexo né teu conhecimento técnico não é nada perto do que tu tem que ter de conhecimento pra lidar com pessoas porque no fim tudo são pessoas então envolve muito mais eu sempre me considero uma pessoa esforçada então acho que com base nisso é conseguir passar por obstáculos assim nesse mundo empresarial sabe de meu encarar cara mas eu não estudei isso na faculdade vamos atrás vamos atrás vamos estudar vamos falar com as pessoas conversar né estudar o tema enfim e é muito louco isso porque tu tu leva um choque né no teu primeiro emprego assim pós-faculdade tu fica meu cara isso aqui é vida real isso aqui é vida real e é completamente diferente do que eu estudei lá dentro da sala de aula né tem muito louco muito louco Bruna mas é isso né senão a gente vai ficar mais uma hora aqui no mínimo ah é porque assim além de tudo é sempre bom conversar contigo a gente já conversa sempre conversou fora de estar gravando não tu já recebeu pessoas muito fodas aqui né que são muito mestres num assunto assim né eu vim falar de uma coisa um pouco mais ampla assim né tipo coisas do meu ponto de vista da minha experiência mas é foda igual não muda tu não tem diferença nenhuma pra qualquer outra pessoa que veio ou que virá quem escute quem queira escutar esse episódio se inspire um pouco nas maluquices que eu falei é que assim tudo que tu passou tem uma dose de realidade de inspiração em vários aspectos da vida desde a pessoa quando ela tá querendo conhecer o mundo e principalmente agora no momento pra quem tem filho eu acho que o impacto da junção de tudo que tu vivenciou da tua criatividade tá proporcionando algo agora pras pessoas pras famílias que podem eu não sei se tu tem essa percepção do quão tu pode tá impactando uma outra família com uma criança é eu e Rafa a gente tava falando sobre isso hoje às vezes as pessoas não conseguem enxergar o que os outros enxergam né exatamente e eu acho que tu não deve tu não consegue ter essa noção não acho que não de como sei lá são várias coisas porque tu não tá tu não tá entregando nada de negativo então tu pode tá fazendo através de um vídeo teu a gente pode ir longe tu pode tá criando um melhor relacionamento entre a família tu pode tá fazendo com que duas pessoas deixem de sei lá uma família deixe de os pais deixem de se divorciar pelo fato do relacionamento tá melhorando com o filho são N possibilidades porque o que tu tá fazendo é uma união entre a família entre criando relacionamentos olha que louco tomara tomara que tenham coisas boas saindo disso daí né não tenho dúvida é isso aí essa é a ideia também né por isso que de uma certa forma a gente tá se expondo né claro que nem eu falei separa um pouco da vida pessoal do que é brincadeira ali mas a gente tá se expondo de certa forma justamente pensando nisso em como que eu poderia chegar num lar e proporcionar um momento legal às vezes uma mãe desesperada que não sabe o que fazer com o filho meu eu só encher uma bacia com água e botar um monte de brinquedo pra ele lavar que tá tudo certo não é uma coisa simples que às vezes a gente tá tão bitolado no dia a dia que a gente não consegue enxergar uma coisa tão bobinha que tá do nosso lado e a gente pode usar aquilo ali né exatamente enfim então é isso bruna souza boscovite muito obrigado pelo convite nos tornar sapiens melhores eu desejo vida longa o sapiens cast acho que é um muito bacana já ouvi todos todos sem exceção e aprendo imagino que tu aprendas muito né porque tu acho que tu estuda até um pouquinho dos temas antes de conversar mas se eu aprendo assim meu é muito legal abrir que nem eu falo adoro abrir a cabeça com várias coisas né e podcast é uma delas foi uma coisa que eu aprendi também a ouvir agora na pandemia eu não escutava podcast antes e comecei a escutar alguns e o sapiens cast tá no meu top 3 é eu pensei top 30 dos 12 podcasts que eu ouço não não certeza que é o que eu mais escuto hoje certeza certeza não pra nós assim eu acho que tem sido é absurdo porque eu gosto de ler gosto de conhecimento mas tá ouvindo a pessoa aqui tanto que eu já conversei com algumas pessoas ah faz por videoconferência faz online não tá aqui conversando a pessoa falando sobre as experiências dela e não assim ah falar sobre só empreendedorismo só isso só aquilo não sobre as experiências da vida porque cada episódio a gente vê que a gente sabe menos do mundo mas ao mesmo tempo a gente consegue ter uma noção de como a gente precisa evoluir como ser humano assim como a gente precisa entender o lado dos outros como a gente precisa conversar hoje a gente não tem a possibilidade de sentar e conversar com as pessoas independente da ideologia independente do pensamento político profissional pô poder sentar aqui bater um papo e tornar o mundo melhor não tem nada que eu acho que tenha dado uma dose de é o que eu sempre falo às vezes é que nem aquela coisa né tu tá andando na praia tem uma estrela do mar fora da água se tu devolver essa única estrela do mar pro mar tu já salvou a vida de uma estrela do mar exatamente e aqui às vezes inspirou uma pessoa deu um insight pra uma pessoa já valeu a pena é isso mesmo muito obrigado valeu é nóis é nóis